Este programa abordou alguns assuntos fortes que envolvem assassinato, suicídio e extrema violência infantil. Não é recomendado para pessoas sensíveis a estes temas e menores de 18 anos. Fala pessoal do Tecmundo, tudo bem com vocês? Começa agora mais um episódio do podcast do Tecmundo e hoje o papo está muito legal. Estou aqui na mesa com o Renan Pagliaruzzi, tudo bem Renan? Beleza, parão. Tudo certo. Pessoal, hoje a gente vai conversar com o pessoal da Polícia Civil e eu já queria agradecer aqui a assessoria da Polícia Civil por ter atendido o nosso pedido, para eles estarem aqui. E hoje eu estou com o delegado Vitor Luna, tudo bem doutor? Tudo bem Felipe, tudo jóia? Tudo certo. Tranquilo? Certíssimo. Obrigado por ter vindo aí. É isso, peço desculpas pela demora, mas aqui a gente estava em operação. Vitor ou doutor Vitor? Ah, pode me chamar de Vitor, pelo cargo teria que ser doutor Vitor, mas pode me chamar de Vitor. Então beleza. A gente está aqui também com o investigador Sérgio Lucen. E aí Sérgio? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo. Obrigado pelo convite e amizade de longa data já, né? De boas histórias. Vamos trocar um papo aí agora. Pessoal, para a gente começar, eu queria saber de você, doutor. Como que o senhor entrou na polícia, assim? O senhor quando era criança já queria ser polícia? Onde que veio essa vontade? De surgir essa ideia, né? Desde pequeno, né? Aquela brincadeira. Polícia e ladrão, né? Sempre queria ser o polícia e tal. Sempre gostei. Mas o que me marca mesmo foi uma reportagem que eu assisti, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, que eu vi qual era o trabalho da polícia. Da polícia civil, especificamente da polícia civil. E aquilo foi me interessando, eu fiquei prestando atenção, analisando cada detalhe. Aí eu falei, eu quero ser policial. Eu quero ser delegado de polícia. Eu achei bem interessante o foco da reportagem na carreira de delegado. Aí o que eu fiz? Aí no... Olha que coisa doida, né? De presente de aniversário, eu pedi um código penal para o meu pai. Eu tinha 12 anos de idade. Eu tinha 12 anos de idade, vocês verem, né? Eu tenho guardado até hoje. Um código penal, um mini código penal, uma dedicatória do meu pai. O futuro brilhante do meu filho, né? Marcos de Freitas Luna, em 1997. E sua família não era da polícia? Não tem ninguém... Ah, vai, minto. Eu tenho dois primos distantes que são policiais militares, né? Um é Cabo, lá em Taubaté, no interior. E o outro é um policial reformado que ficou muito tempo na rota. Mas de policial civil, eu sou o primeiro da família. Primeiro que escolheu essa profissão. Legal. E tenho orgulho. Eu gosto pra caramba do que eu faço. E foi o teu, entre aspas, primeiro tiro. Você não trabalhou com outra coisa. Assim, pra ser delegado, tinha que ter feito direito, né? Brigatoriamente você tinha que fazer direito. E também tem que ter carreira jurídica. Eu fui advogado por quatro anos e meio. Eu prestei o AB, passei. Tenho o número da AB ainda, mas... Era uma profissão que eu não era feliz. O que faltava? Ação. Faltava ação, faltava não ter rotina. Que é o que eu tenho hoje. E isso não tem preço. Assim, o salário policial não é bom, mas... Putz, eu não troco isso aqui por nada. Quando você fala de não ter rotina, como é que é isso, assim? Você não tem um horário de entrada, um horário de saída. Você sabe, assim... Ah, amanhã eu vou fazer tal coisa. Você não tem uma coisa muito definida, assim. As coisas vão surgindo e você vai fazendo. Justamente, a gente não tem uma coisa definida, um roteiro, desculpa, um termo assim, né? Um roteiro definido. Por exemplo, hoje a gente acordou às três horas da manhã pra fazer uma operação. Amanhã pode ser que a gente acorde também três horas pra fazer uma operação. Pode ser que a gente possa entrar mais tarde. Pode ser que no meio do caminho a gente trombe com uma situação de flagrante, prenda alguém. Cada investigação é uma investigação diferente. Praticamente não é nunca a mesma coisa. Isso que foge da rotina. Daquela rotina, sabe? Trabalho vai das nove às seis, deu horário, você solta a caneta e vai embora pra casa. Isso eu não gosto. O pessoal falava, pô, doutor, quando eu fazia um trabalho mais burocrático, né? Eu falava, nossa, você tá chateado aí, né? Eu falei, eu queria estar na rua, né? Eu queria não ter rotina, tudo. Aí eles falavam, pô, você parece um passarinho preso numa gaiola. Eu falei, é, eu quero voar. Aí, por isso que eu tô bem feliz onde eu tô agora. Mas e a família? Como é que a família fica desse outro lado, assim? Eles entendem já? Ou no começo foi meio difícil de entender essa rotina? Principalmente mulheres. Às vezes, ah, tem aniversário da fulana, você vai? Puta, eu não vou conseguir ter operação. Não, assim, no começo foi bem difícil, assim. Assim, minha mãe sempre me apoiou, teve orgulho e tal. Mas no começo meu pai era um pouquinho reticente. Fala, pô, trabalho difícil, né? Trabalho de madrugada, tudo. Mas com o passar do tempo, eu mostrando pra eles que eu estava feliz, que tava fazendo um papel bom pra sociedade, eles começaram a ter cada vez mais orgulho de mim. E aí, apoio sempre deles, da minha atual namorada. Aí, sabe aquele negócio, aquela planta que é regada e vai ficando cada vez maior e cada vez mais forte? É isso. Isso que me dá vontade de trabalhar todo dia. graças à força deles. Mas é aquilo, né? Eu ainda moro com os meus pais. Creio que em dois meses, enfim, eu vou morar com a minha noiva, minha namorada, que ela já tá me cobrando há muito tempo, né? Eu tô enrolando faz um tempo. Tô enrolando, mas agora vai. Mas toda... Qual o nome dela? É a Tuani. Tuani Matsumoto. Tuani Matsumoto. Um abraço pra ela e pra nossa filha que está pra nascer agora ainda. Eu não venho lá. Ah, parabéns. Obrigado, obrigado. Aí, toda vez que eu vou sair pra trabalhar, minha mãe faz questão de me acompanhar até o portão e falar, vai com Deus. Porque depois ela fala, não sei se você vai voltar. Isso que é de arrepiar, né? Arrepiar, tá. Nossa profissão tem esses pequenos detalhes, assim. E são muitos os policiais que não voltam, né? Ultimamente, tá tendo uma série. Cada vez mais, né? É, tá tendo um... Teve uma época que teve muitos policiais mortos, uma sequência, né? Mas é difícil. Sim. É difícil. E você, Sérgio? Como você entrou na polícia, cara? A minha tá no sangue, né? Meu pai, policial civil aposentado. Então, eu fui criado nessa linha, né? De ele se armando e ir trabalhar. Então, geralmente, o filho é reflexo do pai. Geralmente, não sempre. Então, quando eu me formei no ensino médio, eu já comecei um cursinho preparatório pra polícia civil. Eu tinha 19 anos e tal. Eu fiz alguns concursos. Não passei de primeira mão, mas... E quando eu fiz 21, consegui passar no concurso público. Aí, entrei na carreira logo que eu passei. Mandaram já pro litoral a gente. Era final de ano. Primeiro plantão natalzão. Fim de ano no litoral ainda. Natalzão, bombando. Ano novo também puxei, mas... Foi uma grande escola. Eu acho que... Que essa questão que o doutor falou, não ter rotina, é o que alimenta a nossa vontade de sempre acordar 3, 4 horas da manhã. Se precisar não dormir, a gente não vai dormir. Eu trabalhei CLT antes. Fui professor de informática em uma escola. Trabalhei com o Service Desk e também em outras empresas. E você só via que o mundo tava acabando e depois você batia o cartão. Então, você não via nada, né? Era aquilo ali e acabou. E por mais que a gente esteja hoje em crime cibernético, são áreas de favela, de comunidades, são áreas de risco. Então, no caminho você pode trombar alguma coisa. Então, isso daí alimenta bastante aí a vontade de ser só policial. Eu não me vejo hoje em outra carreira. Então, foi um negócio de família. Além do meu pai, tem minha tia, minha prima, minha outra prima. Então, sim. Bastante policial civil na família. Entendeu? Então, foi de família mesmo. Qual o nome da divisão de crimes que vocês trabalham? Divisão de crimes cibernético? Necessário. Divisão de crimes cibernético. Como vocês chegaram lá? Eu só queria fazer um comentário antes da gente chegar nisso aí. O que eu acho muito louco isso que ele estava contando, de que ele já tinha trabalhado com computação antes. E você vê como a vida vai encaminhando a gente para os lugares certos, né, cara? Exato. O Sérgio já tinha essa experiência de computação e hoje está o DCSAI tentando fazer esse trabalho que é fantástico de fazer, que é o novo crime digital que está crescendo muito, né? E a gente precisa cada vez mais de policiais preparados nessa área especificamente. Porque daqui a pouco, daqui o quê? 50 anos a gente vai ver uma virada aí. Eu acredito que a gente vai ver uma virada. Até viramos, né? Já está vendo aí quando veio a pandemia aí, teve a virada. É, então. Que virada é essa? Que virada, né? Uma virada de o que você fazia na rua, você vai ter que fazer sua compra de mercado pela internet agora. Sim. O cara vai vir te entregar, você vai passar algo em tudo, não vai ter contato com ninguém. Sim. Né? Então, teve uma grande virada. Principalmente para pessoas de mais idades que não estavam adaptadas a isso, né? E cada vez mais também a gente vai ver as quadrilhas de rua, né? Os caras de crime sem ser digitais conversando com essa galera do digital, né? Eu vi hoje uma notícia de que as ministras do Rio de Janeiro estão levantando dados de inimigos, de policiais, dentro de bases da polícia e do Ministério Público. Os caras estão acessando, conseguindo acessar. Ou seja, a gente vai ver cada vez mais também essas quadrilhas aprendendo esse lado ruim cibernético, né? Mas vamos para o que o Renan estava lá. Não, eu quero saber como que conectou uma coisa na outra. Porque assim, a gente vê que aqui em São Paulo a divisão de crimes cibernéticos é a maior do Brasil, certo? Se eu não estou enganado, acho que é a maior do Brasil. Sim. Mais importante aí. Mas ainda assim, a gente tem a sensação de que pelo quanto o crime está crescendo, ainda não é totalmente suficiente, né? Por mais competente que o trabalho seja. E vocês são profissionais ainda raros no meio da polícia, né? Se parar para ver, não é uma divisão ali que deveria ser muito maior. Como que vocês conectaram a carreira de vocês de polícia para esse lado da tecnologia, da informática? Pode falar, pode falar. Imagina. Como eu falei, quando eu entrei na polícia, eu já tinha passado por essa área de informática. Sempre gostei de informática. Eu era aquela criança que desmontava o brinquedo assim que chegava para ver o que tinha dentro. Não conseguia montar, compravam o brinquedo. Mas estava satisfeito em ver o brinquedo desmontado. Vários inscritos nossos aqui é igual. É, era o prazer de ver a peça girando lá dentro, não o avião voando. Então, assim que eu entrei, eu fui para o litoral, trabalhei em São Vicente. Lá é uma área... Barra, hein? É barra. Litoral de São Paulo, para ficar claro. Isso, litoral de São Paulo. Lá é barra. Mas tem uma área muito carente lá. Geralmente, quando tem áreas muito carentes, é onde você encontra mais laranjas beneficiários de fraudes bancárias. Então, eu pegava na minha hora de fogo, tinha que fazer todo o procedimento da delegacia, ordem de serviço, intimação, tudo mais, porque a gente estava na sede. Então, a área de São Vicente inteiro era da gente ali. E aí, na minha hora de fogo, eu pegava esses B.O. de estelionato e começava a ver o que conseguia. Até que não foi estelionato, foi um roubo a uma residência que a gente pegou. Amarraram as vítimas, tinha pessoa de idade e tudo mais. Colocaram no banheiro, zeraram a casa, levaram o aparelho celular, TV e tudo mais. E aí, a vítima viu fazer o B.O. com a gente. A gente fez uma entrevista preliminar. Viu? A própria vítima trabalhava com informática. Então, ele sabia o que poderia trazer de informação para localizar quem estaria usando o celular dele, porque ele viu que estava conectado e estava sendo usado. Ele trouxe essas informações, com essas informações técnicas, a gente conseguiu o quê? Bater na casa do alvo que estava ali em posse dos bens, não só dessas vítimas, mas de outros roubos de residência. Ele era o líder ali do grupo criminoso. E, antes disso, em redes sociais e tudo mais, foto. Peguei uma foto, olha lá, as garrafas de uísque da vítima. Ele com a namorada dentro de um motel. A vítima falou, pô, essa garrafa é minha, cara. Essa blusa é minha que ele está usando. O cara posta no motel, velho. Acabou, entendeu? Então... O cara não tem nem... Não, não tem. E se não é o cara, vai ser a menina. Se não é a menina, é o familiar. Se não é o familiar... É sempre assim, a gente não adianta a gente se proteger também nas nossas redes sociais se a mãe e o pai não fechou ali o alvo. Vai chegar, entendeu? Vai chegar. Então, aí, eu gostei muito. Só que eu morava em São Paulo. Fiz uma permuta, tá? Troquei com policial. Fui para a Zona Leste. Fiquei um mês na Zona Leste. E fui indicado pelo grande amigo meu, o doutor Renato Topan. Um abraço para ele. Que me cedeu uma vaga lá no Ministério da Justiça. No Cyber Lab. No Laboratório de Combate da Crime Cibernético. Onde eu fiquei um ano. E lá eu me especializei, de fato, em crime cibernético. Lá tem alguns bancos. Lá, né? Sede de bancos. Onde a gente fez bastante contato. De lá surgiram muitas operações. Voltei. Fui para a inteligência. Da inteligência, fui para o DEIC para trabalhar com o doutor, com a doutora Nayara e com toda a equipe. Entendi. Doutor, o senhor não entrou no DC Cyber de primeiro. Até porque não existia, né? Não, não. Eu entrei na polícia em 2013. Na verdade, 2012, né? Eu sou do concurso de 2011 para delegado de polícia. Tomei posse no dia 12 do 12 de 2012. Número cabalístico total. Número maia, alguma coisa que falaram. E meu primeiro plantão foi no dia 24 de maio de 2013, no 49DP em São Mateus. Periferia da periferia de São Paulo. São Mateus. Do lado da minha escada. Do lado da sua escada. Era o terror do 49. Aí lá eu acumulava as delegacias de São Mateus, cidade, Tiradentes, Parque e São Rafael. É uma região bem... Tranquilo, tranquilo, né? A gente brincava. Vietnã, o Iraque, lá. Era bem complicado. Fiquei quatro anos e meio lá. Aí surgiu a oportunidade de eu ir trabalhar perto da minha casa, na região da Casa Verde. Aí eu fui para o plantão da Casa Verde. Aí eu acumulava a Casa Verde, Freguesia do Ó e o Bairro do Limão. Aí eu fiquei mais ou menos uns três anos lá. Foi quando... Enquanto eu estava dentro do 13, eu fui convidado a ser um dos pilotos do Instinto Goi Decap. Que era o grupo operacional que nós tínhamos aqui. Que hoje em dia é o Garra. Na verdade, tinha o Garra e o Goi na época, né? Os dois se juntaram, mas só ficou o Garra, o nome do Garra mesmo. Os policiais do Goi foram para o Garra. Eu era um dos delegados noturnos. Aí eu fiquei uns quatro meses no Goi. Aí o Goi foi unificado com o Garra. Aí eu voltei plantando o 13. Aí eu fiquei mais ou menos uns três meses. Aí eu fui convidado a ser titular do Cerco Norte. Que é como se fosse o Goi, só que por seccional. A seccional da região da Zona Norte de São Paulo. Aí eu fiquei um mês lá. Aí teve uma mudança de seccional. Aí veio um novo seccional, né? Aí ele trouxe o delegado dele. Aí eu voltei para o plantão do 13. Aí repentinamente, do nada, eu estava em casa dormindo. Aí eu recebi um convite pelo celular da doutora Nayara para ser o assistente dela. Ela falou, ó, Vitor, você foi recomendado por outros delegados. Eles falam que você trabalha bem, que você é muito proativo. Eu gostaria que você trabalhasse comigo. E de onde que é a doutora Nayara? A doutora Nayara é a nossa titular. É a delegada titular da primeira delegacia de crimes cibernéticos. Ah, sim, sim. Foi aí o seu primeiro contato. Foi o meu primeiro contato. E aí ela chegou a informação nos ouvidos dela, né? Que eu era operacional e era muito proativo. Porque no plantão chegava uma ocorrência e eu tentava rachar o crime na hora. Tipo, é rachar o crime. Rachar o crime é tentar identificar quem foi o autor e prender o cara. Mais rápido possível. Mais rápido possível, é. Às vezes a polícia militar me apresentava a ocorrência, eu pegava lá, ficava analisando. Falei, meu Deus, onde que foi? Eu ia pro local, tentava levantar a câmera, tentava entrevistar a testemunha. E muitas vezes eu consegui rachar o crime assim. Teve uma vez que a polícia militar me apresentou, essa na época do 49, me apresentou uma ocorrência de incêndio de ônibus. A cobradora teve, acho que 80% do corpo queimado. Que era um pessoal de uma invasão que tinha lá em Cidade Tiradentes, que tinha ido pra avenida protestar, acabou fechando o ônibus e tacou fogo com a cobradora adentro. Aí eu fui no local, fiquei olhando assim e tal, os PM só preservando, me olhando, eu com a lanterna, olhando canto por canto, aí num canto escondido achei uma carteira. Peguei essa carteira, abri, comecei a fuçar, tinha um documento e tal. Aí eu pedi apoio do Gói, na época a gente conseguiu, fez uma operaçãozinha e descobri o cara que tacou fogo no ônibus. A gente foi lá, buscou o cara e fez o flagrante nele. Isso é instintivo, né? É aquela coisa que a gente só vê em filme, assim, mas que você tá num lugar, você já... É instintivo. É instintivo, você já vai pro local. Tipo, vocês entrando aqui, vocês já estão olhando tudo. Tudo, já analisa, a gente já levantou tudo de vocês, né? Eu não sei. Já veio aqui um dia antes. Um dia antes, cara, tava aqui. Aquele carro que tava parado aqui na madrugada. Era olhando, tirando foto. Certeza. De campanha. Certeza. Lá de São Mateus, essa hora. Eu já sabia, eu falei pra ele, mas eu não sei por que ele não falei. Mas, doutor, uma coisa que eu não entendo e eu gostaria, se vocês pudessem explicar, é como funciona a estrutura do DC Cyber. Ele existe dentro do DATE? Ele responde ao DATE? Ou é uma estrutura própria? Como é que é a estrutura do DC Cyber? Do DC Cyber, né? Nós somos uma divisão que está dentro do DATE. Ou seja, nós não podemos, assim, de acordo com o decreto, a gente não pode investigar todos os crimes cibernéticos que acontecem no estado de São Paulo. A nossa divisão, ela diz que nós temos que investigar crimes cibernéticos, onde fica aprovado que haja participação de organização criminosa ou emprego de alta tecnologia. O que isso significa? Que todas as delegacias do estado de São Paulo podem investigar o crime cibernético. É que nós temos que apurar o crime cibernético praticado por organização criminosa ou com emprego de alta tecnologia. Porque se todos os crimes cibernéticos fossem pra nós, esquece, a gente ia ter afundado de tanta investigação. Porque teve um boom gigantesco de crimes cibernéticos. Era o que o Sérgio estava falando na pandemia, né? Então, um P.O., assim, isso pode até ajudar quem estiver assistindo a gente. Eu sofri um golpe de PIX. Eu vou ao DC Cyber e são vocês que investigam isso? Ou isso cai pro DATE? Cai nas delegacias diárias. Cai nas delegacias diárias. Aí, caso eles tenham algum tipo de dúvida de como fazer essa investigação, a gente tem à disposição deles o nosso laboratório e o nosso centro de inteligência cibernética. Que são policiais altamente especializados, que ficam à disposição de todos os policiais civis do estado de São Paulo pra tirar dúvidas e pra orientar como que a investigação deve ser feita. Que bacana. Pouca gente sabe. Inclusive, os próprios policiais não sabem disso. Então, tem muita gente que manda as ocorrências pra nós, pras pessoas fazerem os boletins de ocorrência na nossa delegacia, na nossa divisão, né? Só que, na verdade, a gente manda de volta. E a gente fala pra eles, ó, a gente tem um corpo especializado que ajuda vocês, que auxiliam vocês na investigação desse tipo de crime. Porque é aquilo que eu havia dito anteriormente, né? Porque se todos os boletins de ocorrência forem pra nossa divisão, um mês não tem condições. É muito crime. Eu vi alguma vez alguém falando isso, que muita gente compara, fala assim, Ah, a Polícia Civil de São Paulo resolve só 6% dos crimes que atende. Só 8%. Aí, como falar, nossa, que baixo. E aí, a pessoa fala, não, mas a SWAT resolve 40, 60%. E aí, eu vi um cara explicando, mano, a SWAT atende, vai, 100 casos por mês. A Polícia Civil de São Paulo atende um número. Bilhões. Que não tem gente necessária pra conseguir acompanhar a quantidade de trabalho que tem, né? Sim. Não quer dizer, não é a qualidade do policial, é a demanda. É a demanda, sim. É muito alta. É muito alta. E essa porcentagem de 6% ou 8%, não sei se... É, eu não sei, não é o número... Mas já é muito alta, né? Dentro do todo. É. O filtro mesmo disso daí seria uma lei forte, né? Não dá pra comparar um crime cibernético aqui, no Brasil, um crime cibernético nos Estados Unidos, né? De qual a diferença? Lá é um crime federal. Parece que é crime federal, né? Contra a economia federal, se eu não me engano. Isso. É o que ele falou. Então, a lei é muito rígida. Os bancos... É... Tanto que a segurança dos bancos lá, segundo ele, não é tão forte quanto aqui. Porque afrouxou a lei, a segurança vai ter que ser maior, né? Então, pode comparar as casas lá sem cerca elétrica, né? Ah, entendi. Nesse sentido. Entendeu? Aqui as casas tem cerca elétrica, câmera de segurança. Por quê? O cara vai pular lá e não vai ficar preso. Aqui é um golpezinho, cai como estereonato, né? É, estereonato. Ali a punição é mais... É mais severa. Mais firme. É mais firme. Então, se a lei fosse mais rígida, eu acho que diminuiria bastante essa questão. E tá aumentando, né? Tá tendo modificações da lei do... Legislação. Isso. O 171 já tá... O estereonato tá modificando e tá aumentando a pena. Então, tá tentando acompanhar. Mas eu acho que talvez a legislação não tá enxergando o tamanho do problema ainda. Eu acho que já tá enxergando, né? Aos pouquinhos tá, mas acho que falta... Se movimentarem mais pra dar uma apertada, né? Na lei. Porque antigamente, no estereonato, a pena era de 1 a 5 anos. Nossa, em maio do ano passado houve alteração legislativa e o estereonato, né? A fraude eletrônica foi de 4 pra 8. Aumentou, aumentou. Legal, beleza. Mas um crime apenado com até 8 anos de prisão, que não emprega violência, grave ameaça, se a pessoa não tem passagem, né? Em português, claro. O Ministério Público pode propor pra ela um acordo de não-persecução penal. O que isso significa? Vamos fazer um acordo pra não te processar? Por exemplo, você cometeu estereonato, mas eu não vou denunciar, não vou te processar desde que você pague mil reais. Tipo, não tem aquele... Aquela... A pessoa presa. É afiançado? Fala, né? Não, na verdade... Na verdade... Nada a ver com fiança. É, não tem nada a ver com fiança. É um acordo mesmo. É um acordo que o Ministério Público faz com o cara que ele tá denunciando, né? Ah, entendi. Ele fala, vamos fazer um acordo pra eu não te processar. Você paga mil reais e eu não te processo. Tipo, fica aquela sensação de impunidade, querendo ou não, né? Pra quem tem um pensamento, assim, de encarceramento, tudo, né? O problema, eu vislumbro que seria por causa disso. E como você se sente nisso, vocês se sentem nisso, sabendo que a lei talvez não seja tão rígida quanto ela deveria ser? E vocês fazem uma puta operação, um puta trabalho pra prender o cara e no mês seguinte ele tá na rua? A gente brinca, a gente fala, acho que eu tô enxugando o gelo. Aquela sensação, né? Tô enxugando o gelo, tô enxugando o gelo, tô enxugando o gelo. Mas eu acho que o judiciário tende a mudar aos poucos. Por exemplo, semana passada, a gente foi até uma cidade do interior de São Paulo, depois de uma investigação de uns dois meses, e identificou um hacker que tava comercializando o banco de dados de uma instituição financeira. A gente foi lá, com ordem judicial, a gente conseguiu o mandado de busca, invadimos a casa daquele jeito que a gente gosta, naquele bom dia, pé na porta, gritaria, né? Vai, deita, 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 deita. Encontramos o banco de dados do computador do moleque de 18 anos. O moleque é um gênio, né? O moleque é um gênio. Conversando com ele, ele fala, não, eu consegui esse banco de dados porque eu invadi o computador do hacker que tinha invadido o banco. Você vê o nível do moleque. Aí eu fiz o flagrante nele, né? De receptação. Encontramos documentos falsos também na casa dele. Assim, a princípio não é um crime que tem violência ou grave ameaça, né? Tipo, ah, o juiz vai soltar. O moleque tá preso até hoje. O juiz não soltou. O desembargador falou, não vou soltar. Já foi denunciado e tá respondendo preso. Ou seja, aos poucos você percebe que o poder judiciário tá mudando, sabe? Tá havendo entendimento maior também da situação do tamanho do crime. Porque às vezes o cara não usou arma ou não teve grave ameaça física, mas causou um prejuízo, um dano muito maior do que... E os caras, às vezes, não enxergam, às vezes, a vítima do outro lado, né? Justamente. O caso da Marieta que a gente trouxe no primeiro episódio de Realidade Violada, né? Sim. Pra quem não assistiu, fica aí. Fica a dica. A Marieta tomou o golpe do motoboy. Ela perdeu cerca de 13 mil reais, né? Que era o único dinheiro que ela tinha na vida inteira. Ela juntou a vida inteira, 13 mil reais, e o cara levou tudo. E ela entrou na justiça pra conseguir de volta, ela conseguiu 4, 5, né? Mas não conseguiu tudo. Aí você vê, qual que é a gravidade disso? Ah, porque não foi físico, porque não teve... O cara, mesmo que seja uma quantia, que pra muitas pessoas pareça baixa... Pra ela é o remédio dela. Pra ela é o remédio, exatamente. A verba de emergência ali, alguma coisa. É muito grave, cara. É muito grave. E a legislação enxergar a gravidade disso é importante também, né? Sim. Por isso que nós, da Polícia Civil, em geral, o que a gente faz, né? A gente visa, quando faz esses cumprimentos de mandado de busca, fazer a apreensão dos bens do criminoso, pra posteriormente o judiciário leiloar e esse dinheiro ser revertido pra vítima que teve prejuízo. Isso é possível? É possível. É possível. Olha só. Isso que a gente... Ah, teve apreensão de carro, tal. Prende tudo. Prende tudo. O juízo a gente aprendeu, leilou esse carro, o dinheiro fica depositado na conta do juízo, né? E quando o transitar em julgado, quando o cara foi condenado mesmo, né? Pega esse dinheiro e ressarce ele. E qual foi a coisa mais absurda que vocês encontraram na casa de um hacker? É difícil falar, né? Tem bastante história que não dá pra falar. Mas em termos de... Vai, não, tudo bem. De valor? Mas de carro, de computador, de casa. De carro? Você fala, não, isso aqui é um hacker. Uma garagem com duas Ferrari, duas Lamborghini, uma Maserati e uma BMW, que eu achei que só existia em jogo de videogame, eu acho que é... Na casa do CJ. O CJ usa no cheater, né? É um dinheiro infinito, né? Então essa daí foi absurda, aí foi... Foi a maior que eu participei, né? Como foi pra chegar nesse cara? Tecnicamente a gente não pode entregar, mas quando eu tava no Ministério da Justiça, foi um trabalho em conjunto com diversas instituições financeiras, com policiais de quatro estados do Brasil, e aí achamos um cadastro do cara que tava fazendo, de fato, ali, perdido, em fontes abertas mesmo, tava ali. A gente fez uma pesquisa num site específico que mostra um histórico da pesquisa, da palavra-chave que a gente tava utilizando, que tava lá como um vestígio lá na investigação. Então, dele partiu pro hacker, do hacker pra esse cara, e aí foi uma segunda fase, a gente pegou ele aqui em São Paulo, um era de Palmas, outro Goiânia, e ele de São Paulo. E aí ele foi a segunda fase, que foi também no follow the money, né? A gente foi seguindo o dinheiro do primeiro até chegar nele, entendeu? Mas são diversas pessoas envolvidas, né? Fica muito complicado você fazer uma operação com duzentas pessoas envolvidas. Então, a gente seleciona aquele que mais dá visibilidade e está ostentando, né? Porque ali dá pra ver que não tem lastro financeiro pra ter aquilo. Mas vem cá, as empresas costumam ajudar vocês ou elas são meio reativas? Porque às vezes, por exemplo, vocês vão rastrear um cara, vocês precisam encontrar um dado X, ou usar de exemplo um iFood da vida. Ah, quero saber se ele pediu um iFood e tal data. Essas empresas costumam entregar esses dados? Ajudam vocês nisso ou não? Elas costumam ser mais reativas, não sei o que? Doutor. Não, tranquilo. Como são dados cadastrais, né? A Polícia Civil, por lei, a gente pode requisitar, a gente pode ordenar que as empresas nos forneçam esses dados. Tipo Facebook, né? Sim, os dados cadastrais. Dados cadastrais de acordo com a lei, endereço, X e nome, essas coisas. O iFood sempre ajudou, sempre ajudou a gente, a gente nunca teve problema. É, mas é difícil a gente precisar, assim, né? Tem outros meios, né? É, outros meios de levantamento. A gente não costuma, assim... Não é o primeiro passo. Vocês não começam por aí. Então, dentro do que vocês podem falar, como é que é o Beabá do... Chegou o... Beabá não, porque aí você ia falar também. Mas o caminho... Dentro do que vocês podem falar, me ensinem. Me ensinem. Não, o caminho do começo até o final da ponta do trabalho de vocês. Porque, por exemplo, a pessoa vai lá, sofreu o crime, ela vai na delegacia e fala, aconteceu tal, tal, tal. A partir daí, o que acontece? Acontece, vocês investigam e aí fazem a operação. Como é que acontece normalmente? É, a notícia criminis, né? Que a gente fala, ela pode chegar pra gente de diversos meios, né? Pode chegar através de um boletim de ocorrência, através de uma petição da vítima, do banco, por exemplo, que nós somos da delegacia de crimes contra instituições financeiras. Pode chegar por ordem do Ministério Público, por ordem do juiz, pra gente instaurar uma investigação. Basicamente, chega através desses meios. Aí vai pro delegado de polícia, ele baixa, ele baixa a portaria que a gente fala, né? É instaurado o inquérito policial. Aí, analisando, aí a gente começa a pedir, vai, a quebra de sigilo bancário, a quebra de sigilo telemático pra ver os números de IPs, essas coisas, etc. Aí, quando vem todas as informações, aí a gente passa pros investigadores. Aí é o trabalho desse cara aqui. É o trabalho sensacional. Ele, parceiro dele que tá ali escondido, o Gia e os demais investigadores da delegacia, tipo, é um time fantástico. Tipo, você não precisa falar pra eles fazerem o que eles têm que fazer. Eles pegam aquelas informações e fazem uns relatórios fantásticos que você fica lendo e você fala, meu Deus do céu, os caras manjam pra caramba. E aí, com todo esse material, você vai, você estuda a fundo o caso. Estuda a fundo. É. É bem técnico o material, né? Nem, às vezes, não vem estruturado, então você tem que estruturar. Então, é... Existem investigações fáceis e as difíceis, né? As difíceis é o que a gente mais gosta, né? Que é onde a gente mais aprende a investigar. Porque o café com leite, todo mundo sabe fazer, né? Mas a polícia, nesse sentido, ela tá valorizando muitos policiais, tá aplicando muitos cursos, né? Bastante curso. Ano passado eu fiz bastante curso de investigação cibernética, de criptomoeda, que agora, né? Tá explodindo. E outros tipos de investigações aí foram fornecidos cursos pra gente, pra toda divisão. Então, a gente tá sempre se atualizando, sempre tentando estar um passo à frente da criminalidade aí. A polícia tá investindo bastante. Isso é muito importante. E de coisas que vocês podem falar de aparelhos que a polícia tem, assim? Porque vocês devem ter alguns aparelhos, assim. Eu, como cubro editoria de saber segurança, sei que vocês têm um Celebrite lá, pra abrir celular e não sei o quê. Vocês têm mais alguma coisa? Ou só que vocês podem falar? Ou não podemos falar? Ah, pra investigação, temos o Celebrite. É. O Celebrite é mais pós-operação, né? Pós-operação. Pós-operação. Ah, mais pós-operação. Pré-operação é análise. É o ariete, o pé de cabra. O machado. Não, mas... A gente tem o machado pra quebrar a porta, tipo os filmes do Jack Nichols. Você sabe o que é um Celebrite? Não. O que é um Celebrite? O Celebrite... Diga o que é um Celebrite, pai. Eu te explico. Vamos fazer um corte disso. O Celebrite, ele é um aparelho, uma ferramenta, se eu estiver errado, vocês, por favor, me corrijam. Sim, sim. Que você conecta o seu celular, o seu celular não, o celular do criminoso. Ok. Óbvio, a polícia não faz isso com qualquer celular que ela recolhe. Ela faz isso com celulares de criminosos em investigação, né? E ele desbloqueia o aparelho pra você conseguir as informações de dentro desse aparelho, né? E você consegue diversas informações por meio desse desbloqueio, né? Sim. Isso vem de uma empresa de Gênero? Não, não vem. A Gênero é uma empresa israelense que o Estado... Deixa que eu falo. Deixa que eu falo. Não precisa. Ali tem tudo na S&P Gênero. Capaz que tenha. Capaz que tenha, né? Pode ser o Celebrite, mas... Celebrite? O Celebrite? O Estado adquire a Celebrite por meio de licitação. Ah, ok. É um... Então é como se fosse uma máquina... Isso. Desbloqueadora de celular israelense. Isso. A melhor que tem no mundo. Isso é muito foda. É, absurdo. E é uma marca, isso? E vai Android. É uma marca. Celebrite é uma empresa que desenvolve essa máquina. Exatamente. E eles desbloqueiam Android, iOS, enfim. Essa máquina foi muito importante em casos com esses dos atiradores em escolas que a gente teve aqui em São Paulo, né? Esses meninos a gente teve em Taubaté, né? Foi em Taubaté? Suzano. Suzano. Teve o de Suzano. Teve o recente, foi evitado também pela polícia agora. Teve. Mas a Celebrite era usada no pós, né? Então nesse caso do Suzano, provavelmente foi... Não sei se eles podem falar. Provavelmente ela deve ter sido usada no celular dos meninos. Que eles realizavam. Para identificar onde comprou munição, essas coisas, como foi planejado. Por falar em massacre, a primeira DC Cyber, a gente evitou dois. já em escola. É mesmo? Conta pra gente essa história. O primeiro, nós identificamos, juntamente com o Serviço Secreto dos Estados Unidos, uma movimentação meio estranha em grupos de redes sociais. Eles trabalham com o Serviço Secreto dos Estados Unidos? Também, é. Também. E eles ajudam a gente pra caramba. Agora fica a informação. E essas informações que eles nos passam, eles passaram uma informação de que tinha um moleque que estaria planejando um atentado numa escola aqui em São Paulo. Aí, juntamente com a equipe Cyber 16, né? Fez a investigação, tudo. E identificou onde o moleque morava, tudo. A gente foi lá, pé na porta, derrubou o portão lá. O moleque tava no quarto, tudo. Chama-me no canto, falou, o que você fica falando na internet aí e tal? Aí ele já se ligou que a gente tava lá, né? Depois a gente é do cibernético, daí que cibernético, o que você tá aprontando e tal? Aí baixou a cabeça e falou, eu tava pretendendo matar mesmo e tal, o pessoal da escola. E ele não admitiu? Admitiu, admitiu. Falou, eu ia matar mesmo. Como eu não tenho dinheiro, eu ia matar na faca. Ia sair esfaqueando todo mundo dentro da escola. Nossa. Ele falando pra gente. 16 anos. 16 anos. Aí ele levou pra delegacia, não era uma situação de flagrante, mas a primeira coisa que eu fiz foi comunicar o juiz pro promotor. Falar, ó, esse cara vai causar uma tragédia aqui em São Paulo. Eu quero a internação dele. Não era uma granada sem pino, né? Não, total. Eu quero a internação dele. Aí eu pedi a internação. O juiz pro promotor viram que era um caso grave e deu. Aí nisso a gente foi ouvindo, né? Os diretores das escolas que ele passou. Aí teve um dia que uma diretora veio e nos trouxe um desenho que o aluno tinha feito. Ela falou, doutor, olha esse desenho que o aluno fez. Era tipo um massacre na escola. Tipo, ele com uma arma, assim, bonequinho apontando uma arma, um monte de gente morta, tudo pintado de vermelho de lado, assim, sabe? Como se fosse poças de sangue. Aí esse moleque tá internado. A gente conseguiu evitar uma tragédia aqui em São Paulo. Uma investigação bacana. Tinha uma menina também, né? Sim. Lembra da menina? É, eu não tava na decisão. É por isso que eu esqueci de falar. Nessa época eu tava no plantão do 13, mas ele tava. Teve uma menina. Então são três casos. Tava com diversas armas brancas também, livro de cor, de escrevendo despedida mesmo pro pai e pra mãe, falando o que ia fazer. Totalmente fria. É, foi um... Foi algo atípico, né? A menina desejar isso daí, mas ela tomava remédio. A maioria, né, doutor? Fazem uso de remédio, tratamento, essas coisas. Então é bem complicado você saber que horas que vai explodir uma pessoa dessa. Ou não se trata da forma adequada. É, e outra. Se identifica que ele é... O que ele falou, né? É complicado. Tem que estar o pai e a mãe acompanhando. Como uma criança tem um monte de faca, arma, corda. Tinha corda pra amarrar. Como assim? Então, dentro do quarto dela, entendeu? Então, ali a primeira barreira pra nada acontecer é pai e mãe, né? Tem que estar visualizando ali, vendo o que tá acontecendo, conversar. E existe um padrão nessa molecada que pensa em fazer isso? Tipo, você falou que um era uma menina, outro era um menino mais pobre, mais rico, faixa de alguma classe social específica, com algum conhecimento específico. Tem algum padrão disso que vocês enxergam? Então, com relação a esse primeiro garoto de 16 anos que eu citei agora há pouco, o que acontece? Fazendo uma análise da estrutura familiar dele, ele tinha três irmãos, cada irmão de um pai diferente. Você já começa a perceber uma falta de estrutura familiar. E o pai desse moleque já tinha sido preso por dois homicídios. Aí você começa a ver, né? Aquela construção... A estrutura é muito impactante. É, vai impactando na formação da pessoa, do adolescente, né? Sim. Fora que ele morava numa casa que nem tinha luz. Uma casa bem... Uma classe bem baixa, assim, sabe? Morava com a avó. São vários gatilhos que despertam. Sim. Aí você começando a analisar de forma fria, você percebe, não é à toa que aconteceu. Pra ele chegar até aquilo, né? Aí ele falava, vai sofrer a bullying na escola também. Sempre tem algo com relação ao país. Sempre, a bullying, sempre. Nos Estados Unidos tem muito mais essas histórias, ou pelo menos a gente vê mais, né? Sim. Porque aqui no Brasil, por isso que eu acho importantíssimo vocês falarem. E eu acho que a imprensa ter divulgado essa última que foi evitada também. Teve... Eu não vi uma cidade, mas... Teve uma... Teve uma... É que pegaram um moleque com uma besta. Tinha várias, assim... Balestras, não sei o quê. É, enfim. Pra não acontecer como aconteceu em Suzano, ou lá na Nova Zelândia, ou nos Estados Unidos. É pouco falado disso aqui no Brasil. Sim. O que eu fico pensando, cara, e acho que vocês podem me dar uma resposta pra eu entender isso. Na época que eu trabalhava mais dentro do cybercrime, investigando jornalisticamente, que eu passava a madrugada em ponto óleo na internet, esses fóruns, vendo como os vazamentos, essas coisas. Sim. De vez em quando, a gente topava com umas mensagens meio... Vou realizar um ataque na escola tal, tal dia, não sei o que lá, não sei o que lá. Os caras escreviam um ato santo, né? Os caras... Uma galera em céu escreveu assim, né? Sim. E eles costumam colocar, às vezes, data e a hora que eles vão fazer. Ah, no dia tal eu vou fazer isso. No caso que vocês lidaram, chegou um... Falaram assim pra vocês, olha, eles vão fazer até tal data vai rolar um ataque. E aí qual que é a pergunta? Como é que é a ansiedade pra resolver logo antes de chegar a essa data? As coisas se movimentam rápido? Ou vocês têm que ficar pressionando alguma burocracia pra ir rápido? Nesse caso, quando a gente tem uma data certa de que vai acontecer uma tragédia, nesse caso, a gente não precisa de dar autorização judicial pra poder pedir, por exemplo, o número de IP. Nesse caso, quando é uma situação emergencial, Facebook, Instagram, as demais redes sociais, eles meio que autorizam a gente a pedir sem a quebra do... sem autorização judicial, sabe? Porque é uma coisa emergencial. A legislação permite isso. Aí a gente consegue resolver. Foi isso que aconteceu na fase da menina do ataque na escola? Foi. Foi. Foi emergencial. Foi emergencial. Então, no dia seguinte, já tinha... Já tinha tudo, já. Mandado de busca, praticamente, pra casa. Já emite mandado. Já. Foi um final de semana. A gente tava um final de semana lá. Se eu não pegar a menina, um final de semana lá. Mas, por exemplo, no caso desse moleque, voltando, era um caso tão fora do comum que na geladeira, a gente percebeu que na geladeira da casa dele, ele tinha rabiscado com uma faca o nome dos dois responsáveis pelo atentado de Columbine. Esqueci o nome. Foi o primeiro, eu também esqueci agora, mas foi o primeiro grande atentado. Foi o primeiro grande atentado. É bom nem falar o nome desses caras. É, não, não. É um da ibope esses caras que estão no inferno. Mas ele rabiscou, tava o nome dos dois. Caralho. E no celular dele um monte de foto do massacre. Nossa. E quando ele foi ouvido junto com a mãe dele, a mãe dele passou mal a noitiva dele. Ela levantava pra ir vomitar. Uma pessoa normal, né? Sim. E ela não tava acreditando que o filho dela era aquela pessoa. Ela levantava, ela vomitava, voltava, vomitava. ele falou, eu vou matar todo mundo no dia tal. Ele deu a data pra gente. Esse não era o último que você falou, mais pobre que você... É o mais pobre. Era esse. Esse daí. Esse moleque... Ele tinha acesso à internet. Ele tinha um celular bem velho, ele tinha acesso à internet, inclusive na DP Web, Dark Web, ele conseguia acessar pelo celular e conseguir. E fazer a parte de vários fóruns nesse sentido, hein? Eu imagino que vocês dois, por lidarem com essas coisas, de ver foto, de ver essas imagens, essas histórias, de ter situações de risco, de às vezes troca de tiro, vocês acabam ficando mais frios, né? Bastante. Vocês acabam lidando com essas coisas mais rotineiras de uma maneira diferente da população normal. Sim. Mas eu queria saber se tiveram casos ou momentos que talvez esse lado mais humano de vocês atacou. Vocês falaram que tá merda isso daqui. Mexeu com vocês. Rolou até agora alguma coisa que pegou? Você ficou com raiva do cara mesmo, assim? Passou um pouco daquele negócio da frieza, do normal, assim? Fica. Ah, tem um caso que eu não consegui resolver, que é o... Vou falar o único, né? Até então é o único que eu não consegui resolver. lá de São Vicente que foi uma menina, uma criança que foi violentada e aí... Foi violentada e aí passaram pra gente investigar. Só que aí investiga aqui, investiga ali. Ela já tinha vários outros B.O.s referente a isso também. E aí eu visitava essa menina no hospital. Ela tava no hospital, né? E aí eu brincava com ela, levei um quebra-cabeça e falei, ó, a gente vai montar juntos isso daqui. Você vai ajudar o tio. Cada pergunta e uma resposta que você me der, a gente vai montar uma peça. E aí, como que o cara tava? Ah, com a roupa assim, tio. Tava com o guarda-chuva na mão. E não sei o quê. Pra tentar montar, porque era uma área de mato lá, de matagal, e não tinha uma câmera. Não tinha uma câmera lá. Então, era só a criança que podia dizer como que era o cara, né? Não tinha ninguém mais percebeu, nem nada. Você já devia estar com sangue no olho, né? Não, é. Complicado, cara. E foi o primeiro caso disso. Eu acredito que foi o único caso que eu peguei na minha carreira disso daí. Depois eu nunca mais peguei. E aí, eu visitei a semana inteira. E ela foi se aproximando, se apegando e criou também um vínculo comigo. E aí, pô, envolveu o sentimento de tentar descobrir quem tinha feito isso com ela. Então, aí eu percebi. A família já era destruturada. O padrasto dela sumiu depois disso. Alguém deu uma resolvida. Sumiu. Só que fiquei sabendo que o padrasto agenciava ela pra fazer isso. Foi pro papel. Foi pra delegacia da mulher, tudo mais. Estava lá o caso. E aí, ela foi liberada do hospital. Ela falava sobre atos que eu não converso com o meu pai disso, entendeu? Então, ela falava normalmente. Então, isso foi me falando, caramba, o que vai ser dessa criança daqui 10, 20 anos? Totalmente. O que vai acontecer com ela? Se ela tá assim agora, como que tá a cabeça dela? Aí, não consegui achar o cara. Não conseguimos resolver isso. E eu pesquisei recentemente, eu achei um relatório muito antigo meu e pesquisei recentemente, uns 2 anos, isso daí faz uns 6 anos quando entrei, 7 anos, quando entrei na polícia. BO, de novo disso. Então, continuou. a vida dessa criança aí, pra mim, sempre, às vezes, bate, eu lembro dela e falo, puta, não pararam de fazer isso com ela, eu não resolvi. Então, sempre vai martelar, esse caso sempre vai me martelar. Então, foi puro sentimento nesse caso aí, entendeu? Mas ainda que você teve a cabeça de, você descrevendo como você queria conversar com ela, usando aí uma coisa lúdica ali, pra tentar ajudar ela a falar, uma criança, né, cara? Meu, que isso, é complicado, pra mim, acho que criança e idoso, pra mim, não faça mal, que aí você vai virar meu inimigo. Vai virar naquela friazinha. Você passou por algum caso assim lá, que quebrou, assim, que você se emocionou de ver alguma coisa? Sempre tem, né, não tem como. Vou fazer 10 anos de polícia agora no final do ano e, apesar de ser 10 anos não ser muito, assim, né, mas eu tenho muita história. Mas tem muito caso que me marcou. que me marca bastante é quando mexe com um animal. Quando mexe com um cachorro, aí eu fico, eu fico bravo. Lembra uma vez em 49 que do nada o cara na rua viu o cachorro e enfiou a chave de fenda no olho do cachorro? Ah, cara, pelo amor de Deus. Ele tomou um cacete do pessoal dentro da delegacia, não da polícia, dos próprios presos, que os próprios presos não estavam admitindo o que ele fez. A gente teve que tirar ele da cela, colocar numa cela separada porque senão ia matar o cara. Do nada. O cara falou, Deus mandou eu enfiar a chave de fenda no olho do cachorro. Ah, pelo amor de Deus. O cara é totalmente doido. Já teve caso envolvendo criança, não era na área da minha delegacia, mas não sei se algum repórter mandou, doutor, você está com um caso assim de uma criança que está morta, que deu entrada morta no hospital Sapopemba? Falei, não, não veio aqui para São Mateus, deve ter ido lá para o Teotônio Vilela, que era do lado. Aí eu entrei em contato com os PMs da área e falaram, ah, tem um caso de uma criança que entrou em óbito no hospital com diversos sinais de violência física e sexual. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui na delegacia, conversei com o delegado lá, colega meu, de concurso também, falei, vamos lá no hospital comigo? Agora, vamos investigar mais a fundo, Falei, vamos lá, vamos resolver isso aí. A gente foi no necrotério, quando a gente chegou no necrotério, que estavam todos os médicos do hospital em volta revoltados, falando, doutores, vamos mostrar o que fizeram com a criança. A criança estava toda roxa, parecia que pegaram e jogaram para cima, para baixo, tipo, ela era branquinha se você fosse ver no sistema, a fotografia dela, ela estava toda roxa. Eu juro para vocês, não tinha um centímetro do corpo dela que estava branco. Aí o médico, aí uma médica virou ela, a criança estava com o joelho todo estraçalhado, aí a médica virou e falou, mostrou a região íntima dela, era um menino, não, era uma menina, era uma menina. A região anal dela não tinha mais prega, ela foi violentada essa criança, devia ter cinco, seis anos. E nisso, o padrasto estava na delegacia, a princípio, ele foi conduzido como investigado, mas chegando na delegacia, primeira coisa, pegamos e levamos para a carceragem, o que você fez com a tua enteada? Ele não confessou, ele não confessou, ele foi frio o tempo todo. Aí a mãe ficou sabendo, veio desesperada, tudo, a gente conseguiu reunir testemunhas, tudo, a gente escutou no horário que a mãe estava trabalhando, que só ficava ele em casa, gritos de socorro da criança. E só ele que ficava em casa, logo, foi ele que matou a criança. Fora os abusos sexuais, aí o delegado lá fez flagrante de homicídio, estupro, um monte de coisa, foi um negócio pesado. Deve ser difícil ter fé na humanidade, né? Tipo, como vocês mantêm a fé na humanidade? É difícil, é cada coisa. Porque o trabalho de vocês, querendo ou não, vocês lidam todo dia com merda, né? Todo dia com problema, com crime, com essas coisas. Como você vai conseguir acreditar que existem pessoas boas no mundo? É difícil, porque a gente fala, a gente, quem vai uma delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência, não é pra te dar uma boa notícia. É que aconteceu alguma coisa chata com ela, morreu alguém, foi roubada, e querendo ou não, a pessoa já vem estressada, e acaba meio que descontando em você, mas não é de propósito, porque é a situação que ela tá passando. Aí a gente tem que ser frio mesmo, entender a situação que a pessoa tá passando, atender ela super bem, dar uma maior atenção possível, mas a gente é para raio, sabe? A gente, cara, recebe muita energia ruim, querendo ou não, não só das pessoas, como dos presos, ao redor. É um ambiente pesado, a gente sai carregado, sai super carregado. Policial, enfermeiro e professor tinham que ser as classes mais bem remuneradas do nosso sistema, na minha visão. Mais que um jogador de futebol também, porque o que a gente traz para a sociedade é a estrutura da sociedade, promotor, professor, promotor, trabalha junto com a gente. Profissionais de saúde. Profissionais de saúde, os professores, os profissionais de segurança. Geralmente a gente vê uma grande quantidade de reclamações e de problemas relacionados à carreira, dificuldade que é. Pode colocar isso na minha conta e apoio do governo também, né? O governo, ele não dá apoio suficiente financeiro ou no valor que deveria para a segurança, para a saúde, para a educação. A gente não vê. A gente não vê isso. a gente sabe que, por exemplo, nós temos a polícia cibernética. Policiais extremamente dedicados. Profissionais altamente qualificados. E assim, às vezes você vê você tem um problema na viatura e não sei o quê. Às vezes não falta o equipamento e sem contar a remuneração, né? Eu acho que é o principal, né? Que mantém a motivação e a concentração. É que nem eu fazendo um paralelo um pouco mais leve. Fazer um futebol rapidinho. É que eu fico nervoso, o cara. Não, não, eu sei, mas só rapidinho. É que nem juízo. Os caras reclamam que juiz de futebol, a juizada brasileira é ruim pra caramba, que os caras não têm profissionalismo. Mas aí você vai ver por quê. No caso dos juízes de futebol. Os caras têm dois, três empregos. Os caras têm que... Ser juiz é tipo assim, um detalhe. Isso que eu estou falando de juiz de Série A, mas imagina você vai para a Série B, Série C, um cara que apita estadual. Então, enquanto você não dá uma condição financeira, confortável, pra esse profissional, ele não tem como se desenvolver da melhor forma possível. Ele vai performar e, enfim, ele vai ter sempre mais problemas, né? Inclusive, entre policiais é onde tem mais problemas. O Estado tentou resolver isso. Não sei se isso acontece na Polícia Civil. Na Polícia Militar, hoje existe o bico institucionalizado, né? Sim. Porque não existia. Os caras não conseguiam uma remuneração suficiente, o Estado não dava apoio suficiente, eles faziam bicos. Aí o Estado... Normal, o frila, o famoso frila. O frila. Aí ele resolveu institucionalizar, né? Pro Polícia Militar, não sei se isso tem na Civil. Tem. Tem também? Temos. Como uma forma do cara conseguir uma remuneração um pouco melhor. Puta, nada mais justo, né? É o mínimo do mínimo, né? É. Na minha visão. Sim. Sim. Vocês não precisam deixar a gente... Comentar, né? Deixa a gente bater aqui. Sim, sim. Deixa isso com a gente. Bom, vamos partir um pouco pro... Eu queria entender mais sobre o perfil do criminoso, né? que vocês lidam, assim. Vocês já falaram bastante desses casos de pessoas mais psicopatas, assim, como eu vou dizer, né? Mas o perfil do... Nesse tempo que vocês estão trabalhando no DC Cypress, vocês estão vendo uma mudança no perfil do criminoso ou não? Além disso, a maioria dos criminosos que vocês prendem são, entre aspas, hackers, né? Ciber criminosos altamente sofisticados, que sabem fazer golpes muito bem elaborados ou é o cara que viu no Telegram um esquema ali e aprendeu a fazer e tá tentando? Como é que... É variado, né? Tem o cara que comprou uma tela ali em algum lugar, fez um phishingzinho e saiu mandando spam ali pra todo mundo pra ver quem cai, né? Eu, na minha visão, é que eu trabalho mais em crime cibernético contra bancos, contra instituições financeiras. Eu sempre gostei dessa área. Tá tendo uma mudança porque antes era aquele moleque que fazia 5 mil real, pegava, comprava um combo na balada lá de uísque pra rapaziada, acabava, fazia de novo até uma hora cair. Antes era muito esse tipo. Só que eu tô vendo agora que pessoas mais velhas estão também cometendo cybercrimes. E as pessoas mais velhas têm mais maturidade. se for pra cometer um crime é pra mudar de vida, vamos supor. Eu acho que é uma mentalidade, é. Acha que é uma profissão, que não tá fazendo mal a ninguém. Entendeu? Que só tô atingindo o banco. O banco, entendeu? Mas não. É aquela senhora ali do golpe do motoboy que tá... Nem sempre o banco é bonzinho de estornar todo mundo. E tem situações que o banco não consegue estornar. Porque a vítima entregou a senha ou guardava a senha na carteira, a carteira foi furtada. Ou que nem na operação jailbreak que pegava o celular desbloqueado e tava num bloco de notas a senha do banco. O cara entrava no aplicativo e transferia. Depois fala mais dessa operação só pra... Depois a gente puxa a senha. Entendeu? Então, é... Eu tô vendo pelo menos uma evolução nisso daí, principalmente depois da pandemia da migração do crime também. De outros crimes para o crime cibernético. Isso eu tô vendo. Não sei... Uns falam que... Alguns que a gente conversa que compensa. Outros falam que... É... É menos risco, né? É menos risco sair metendo uns canos aí e assaltando. Então, acredito que tenha dado uma... Uma evoluída aí. Mas, a gente... A gente também tá evoluindo. A polícia não para, né? A gente tá sempre tentando estar um passo à frente dos criminosos. E... E a gente consegue deixar aí, ó... Bastante criminoso aí na cadeia. É, fora isso, a polícia tem esses recursos que vocês... Assim, tem a máquina aqui que o Paião explicou no começo do episódio. Pra quem não tava aqui, é o... A Celebrite. A Celebrite. Que já é mais popular, mais conhecida, mas tem outros métodos que eles não vão falar, não querem revelar pra gente. Sim. Com toda a razão. Fora isso, pô, tem contato com o serviço secreto americano, você tem ali cursos de especialização constantes, e, pelo que eu tenho observado, eu e o Paião dirigindo o primeiro Realidade Enolada, e agora no segundo, né, do documentário nosso, a gente viu uma evolução na legislação, tá acompanhando mais devagar do que a gente gostaria, mas tá acompanhando. e com mais crimes cibernéticos, tende a ter mais estrutura e mais policiais ali. A gente esteve visitando a divisão de vocês há cerca de três, quatro meses atrás, e, assim, é uma estrutura e tanto. Tá linda a divisão, é nova, então, assim, você vai visitar os apartamentos já mais antigos, você vê, assim, lá tá super bonitinho, tudo novinho. Sim, sim, lá tá bacana. Quem quiser visitar a gente, a rua Brigadeiro Tobia, 527, 16º andar. É aberto para o público? Dá para fazer B.O. lá, mas quem quiser... Dá para fazer B.O. Só para se a... Se você tiver um problema... Se tiver um problema... Não nos queiram nos visitar se você não for o criminoso, né? Se precisar... Se precisar de estar à disposição sempre da população. Vocês precisam fazer treinamento de tiro também? Mesmo sendo cibernético, vocês precisam ser treinados em tiro? Como é que funciona isso daí? Meu Deus. Tá lendo mesmo para mim quando eu quero. A gente faz principalmente por conta própria. Tem o treinamento que a polícia passa, só que como a gente gosta muito da parte operacional também, a gente vai bastante em stand de tiro, praticar. Então, os próprios policiais de grupos operacionais dão aula para a gente de entrada tática e tudo mais, porque a gente passa a maioria do tempo, a maior parte do tempo dentro da delegacia ou até investigando dentro da sua própria casa. Abre o notebook e investiga. Então, a gente precisa sempre estar se atualizando, reforçando aquela questão de segurança, porque a hora que a gente chuta uma porta, já teve casos de chutar uma porta e ter um colega lá dentro, policial, entendeu? Então, é complicado. Sim, você não sabe quem vai estar do outro lado. Você não sabe quem vai estar do outro lado. Pode ser um moleque que tem uma faca que fica, um cara desse daí que quer fazer atentado na escola para vir para cima da gente. Às vezes viu você chegando, viu chegando, entendeu? E até mesmo no deslocamento, a gente passa por áreas de comunidade para chegar no Laranja que recebeu 150 mil reais na conta. E o caminho, pode ter um assalto a carro forte na rodovia, pode ter um ponto de tráfico de drogas ali que o cara vai achar que é para pegar eles, mas a gente está passando, entendeu? Então, a gente está sempre se atualizando, sempre se atualizando. Uma coisa que você falou que eu queria deixar claro aqui para a galera que eu sempre, no começo eu achava estranho, mas hoje eu entendo completamente. A gente fala de chutar a porta com uma certa naturalidade. Vocês também falam, eu já falo hoje, os caras chutaram a porta e foi. Por que que precisa chegar chutando a porta? Tem um porquê. Tem um porquê. Então, crime cibernético é aquilo, se você não pegar o cara dormindo, ele vai lá, aperta o botão do computador e some com todas as provas. É aí que eu queria chegar. Pega o celular, joga pela janela. Que o suítinho do computador ali, o botãozinho. É um botão já... Ele liga o botão de emergência, você precisa ser muito rápido. Tem até um vídeo... Tem alguns vídeos na internet disso, dos caras tentando apagar o conteúdo. Já aconteceu isso? Tem o nosso, gente que teve um caso nosso aí, que foi do moleque que praticava fraudes contra um banco, um banco digital. A gente foi cumprir o mandado de busca. Era no bank? Não, era um outro banco. Eu não recordo. Pode falar? Eu não recordo. Daí, tudo bem. Banco digital. Banco digital. Nesse local específico foi cumprir eu, o Serginho e o Jean. Está escondido ali. Aí que acontece. Jean é a paisana. É a paisana. Ele não quis participar. Está na campana ali, olhando o que a gente está falando dele. O Jean pode estar aí na sua cola e você não sabe. Não sabe. Nem vai saber quem é o Jean. Aí a gente foi cumprir o mandado. A mãe dele abriu o portão e falou, ele está lá no quarto dele. Aí o quarto dele estava trancado. A gente bateu, bateu, bateu. Polícia, polícia, polícia. E a porta era meio com aquele vidro meio fosco, sabe? Que você não consegue enxergar direito. Aí você já percebeu o moleque levantando e indo para um canto do quarto que estava iluminado. A gente já deduziu. É o computador. Aí nisso a gente chutando a porta. A porta quebrando, abrindo. A gente gritando. Para evitar que ele chegasse no computador. Aí eu consegui abrir a janela, apontei o fuzil na janela. Falei, sai do computador senão eu vou te matar. Sai, 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 sai. Apertou o botão. Filha. Travou tudo. A gente já arrebentou a porta, já pegou o moleque, já jogou no chão, foi mexendo o computador. O computador todo travado. Mas ele foi besta. Ele travou na hora que estava uma tela aplicando o golpe no outro banco lá, sabe? Travou errado. Apertou o botão errado. Olha o seu trouxa aí. Você travou com uma fraude ao vivo para a gente aqui. Flagrante. Já era. Faz um PC travado assim. depois sair alguma coisa. Não, mas pô, imagina às vezes o cara tem... O cara é rápido. O cara tem um botão lá de... Não, tem algumas paradinhas para apagar tudo. É. Mas mesmo assim é possível. É, o Celebrite. Mas o Celebrite recupera. O Celebrite é que recupera. É, recupera. Então vai, trouxa. Não adianta. Agora, sim, a gente estava falando de... Por que eu perguntei se vocês treinam tiros e faram essas coisas? Vocês já se viram no meio de tiroteio? Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Com um. Você já? Em São Mateus já. É mesmo? Em São Mateus. Tinha que ser. Jardim da Conquista. E foi... Não foi de crise bernetica? Não, não. Era época de plantão. A gente estava tendo uma denúncia de um tráfico de drogas numa quadra. A gente estava abordando um usuário. Aí um dos meus policiais foi abordar um carro que estava vindo todo apagado. Saindo de um baile fã todo apagado. todo mundo devidamente uniformizado, distintivo, viatura parada perto. Ele foi abordar o carro. Vai, atropela o policial. E o cara abre a porta e começa a disparar. Aí a primeira coisa no instinto eu já peguei o cara que eu estava abordando. Coloquei na minha frente assim, né? Tipo escudo, o policial atrás de mim atirando, o cara atirando, outro policial caído no meio da rua, aquele desespero atirando também naquela zona. Os caras conseguiram fugir. Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Na hora, se você conseguisse lembrar daquele momento, dá pra lembrar ou foi só instinto? Você chegou a ter alguma sensação de cara, fodeu, tá acontecendo? Ou foi só instinto? Não, foi instinto. Foi instinto. Depois que a adrenalina baixa, você começa, né? Será que eu fui atingido? Aí vai pro policial você tá bem, você tá bem. Você não sente que a adrenalina tá muito forte, né? Tá muito alta no teu corpo. Você não sente nada. Por exemplo, o acidente que a gente sofreu dia 21 de julho voltando do mandado de busca. A gente tava voltando o rodovê dos Bandeirantes na altura de Jundiaí. 7h25 da noite a gente tava na faixa da esquerda sinais luminosos acionados o farol alto da viatura acionada um cara vai e sai numa lanchonete que abre o graal sai e vai cortando todo mundo vai cortando a faixa 4 3, 2 e entra bem na nossa frente. Não teve tempo de brecar. Aquela pancada eu já segurando no puta que pariu, né? já vendo vai bater, vai bater já segurando puta que pariu na hora que bateu já estourou o airbag já fui pra frente aí a viatura foi pra segunda faixa aí veio um carro bateu atrás da viatura aí a viatura rodou na rodovia eu segurando só vendo os caminhões desviando só fechei os olhos e falei agora eu vou morrer só vou esperar o impacto né? que minha morte não seja dolorida que eu acorde no céu no inferno sei o que eu fiz aqui na terra aí a viatura parou olhei pro lado assim os caminhões desviando parando pra poder socorrer a gente olhei pro policial do lado tô bem doutor o airbag todo estourado aquele cheiro de airbag na viatura o vidro estourado aquela zona aí eu abri a porta da viatura tirei o cinto abri a porta da viatura aí eu comecei a sentir dor no peito eu agaxei na rodovia respirei fundo aí eu falei meu vai causar um outro acidente tá vindo muito carro rápido ainda mas não tinha nada no peito nada nada foi só é do impacto eu falei meu vai acontecer uma tragédia aí eu fui lá desesperado abri a porta da viatura peguei meu fuzil liguei a lanterna e fui desviando os caminhões mostrando ó tem um acidente porque a viatura era toda preta na viatura operacional tava escuro no local falei meu dois paridos pra acontecer um acidente e matar todos os policiais e já era aí nisso desviando o trânsito o pessoal parando ligando pro bombeiro pro rodovia lá CCR aí o o policial que tava dirigindo virou pra mim e falou doutor olha o Fabrício o Fabrício era o policial que tava no banco de trás no momento da pancada tipo esqueci do Fabrício eu só olhei pro Sandro olhei pro lado e falei vou ter que evitar uma tragédia antes que batam na viatura aí nisso ele saiu da viatura todo ensanguentado falando doutor eu tô morrendo eu tô perdendo muito sangue aí você olha aquilo né seu companheiro de dia a dia machucado desesperado aí eu falei pro outro policial pro Sandro fica com meu fuzil vai direcionando o trânsito aí eu peguei o policial sentei ele no chão falei você não vai morrer você tá bem tal aí tiramos a camiseta dele amarramos na cabeça fizemos a fazer a compressa porque ele tá perdendo muito sangue mas no momento a gente ficou muito assustado porque a gente pensou pô um ferimento grave na cabeça mas é porque a região dessa região muito vascularizada ele tá perdendo muito sangue aí eu falei fica tranquilo aí eu fiquei pressionando né pra ir estancando o sangue na cabeça dele aí depois aí o pessoal começou a me ligar o pessoal da polícia civil do nosso CEPOL falou vocês precisam de ajuda a gente tá mandando o Pelicano socorrer vocês aí aí veio um monte de viatura no nosso apoio tipo o pessoal nota 10 sabe a polícia civil é bem unida nesse sentido né veio um monte de gente apoiar nossos próprios pares que a gente fala vieram ajudar a gente aí depois veio o resgate socorrer o nosso policial mas felizmente não foi nada grave foi só um grande corte na cabeça que trauma mas pra vocês verem né é aquele negócio a gente tava na loucura cumprir mandado de busca em Franca bater e voltar mas tipo por isso que não tem rotina sabe a gente corre risco todo momento ah se é policial civil você não anda fardado não interessa a gente corre risco 24 horas por dia a gente tem que andar armado 24 horas por dia mas graças a Deus foi um susto o policial tá bem já tá em operação a gente já tá metendo o pé na porta de todo mundo já voltou já voltou daquele jeito lá e vamos que vamos e operação atrás de operação e os cyber criminosos que se cuidam né uma terapiazinha depois disso um ardenhão a gente tava falando sobre também a questão da polícia militar junto com a polícia civil eu queria saber qual que é se a gente puder explicar pra quem não sabe qual que é a diferença da polícia militar pra polícia civil vamos lá a diferença básica entre a polícia militar e a polícia civil é que a polícia militar tá na rua pra evitar que o crime aconteça e a polícia civil existe pra investigar o crime que aconteceu português claro é esse polícia militar na rua pra evitar que o crime aconteça a polícia civil pra investigar identificar quem fez aquele crime prender descobrir fazer periças coisas materiais né com relação àquele crime que a PM não conseguiu evitar mas isso não significa também que caso vocês vejam algum crime sendo cometido vocês não atuem né não de forma alguma nós por lei nós temos o dever de agir tivemos uma situação de flagrante nós temos que ir lá abordar o indivíduo prender conduzir pra delegacia e registrar os fatos comunicando o juízo que aconteceu nós temos que agir sim a 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 conjunta a polícia militar a polícia civil ela costuma ser boa ela funciona legal assim antigamente tinha muita rixa entre a polícia civil e a polícia militar questão uma besteira questão de ego né tipo que que eles têm que entender que o as duas instituições têm que entender que o inimigo é o mesmo não adianta a gente ficar se matando quando a gente tá se matando a bandidagem tá crescendo, tá gargalhando tá rindo da nossa cara porque a gente tá brigando por causa de poder o esquema o certo é unir esforços pra combater o crime, é isso, básico vamos, polícia militar tem informação polícia civil, vamos trocar informação vamos combater o crime juntos, demorou tem que ser assim, tem que ser mais unida senão bandidagem domina e quem acaba prejudicado é a população que a gente tem o dever de proteger a parte de ciber funciona bem essa integração? então, a parte de ciber praticamente a polícia militar não atua somos nós, somos a polícia civil mesmo, investigando o crime e questão de prevenção por exemplo, até a polícia militar é quem atua por exemplo, não sei nem se vocês tem conhecimento pra falar disso, se não tiver tudo bem, a gente corta e é isso aí mas a polícia militar, por exemplo, que atua em estádio por exemplo, manifestação que vai sabe que vai ter treta, sabe que vai ter algum problema eles tem algum setor de inteligência disso em parceria com vocês ou é separado? tem, eles tem o setor deles próprio e também compartilham essas informações com o nosso setor de inteligência ah, então rola essa integração de alguma forma pra poder fortalecer ainda mais as investigações sim, em casos específicos mas deveria ser um negócio mais difundido entre dá pra melhorar dá pra melhorar dá pra acrescentar mais coisa dá pra pra fazer um convênio mais forte entre essas forças públicas aí pra combater a criminalidade eu queria puxar um caso que vocês falaram que ele queria saber mais que é essa operação jailbreak o que? o jailbreak pra quem não lembra previsto o nome não sei se tem a ver com essa operação é aquele negócio que você tem de desbloquear o iPhone é, então pra você poder usar aplicativos mas o que foi essa operação? olha, eu passo pro Sardinho Queerick foi o grande mentor ele que foi sensacional pra rachar esse crime quase fui a vítima, né começou quase sendo vítima é verdade tanto que eu passei aqui vindo pra cá ali na estação de metrô de Janópolis e Mackenzie que tem, né e o que que acontece? eu tava fazendo um curso na GCM de drone Paul e a GCM é lá ela faz esse curso pros policiais pra habilitar ele a pilotar um drone então é bem legal é bem interessante a Polícia Civil tem, né tem lá no SAT se não me engano SAT e drone o SAT e drone a Polícia Militar tem a GCM tem é muito interessante que faz o acompanhamento aéreo ali da operação faz o mapeamento é sensacional aí eu saí com o celular na mão vendo o GPS saí da estação ciclista passou na minha frente eu já dei uma olhada aí ele me olhou tal, olhou o celular veio pelas minhas costas na calçada eu falei opa, tá estranho já apertei o celular e ele tentou puxar o celular na minha mão aí eu puxei pra baixo fiz que ia correr atrás dele mas o cara de bicicleta não tem como na descida ainda, né se fosse na subida dava aí eu falei ó, vou te pegar não sei o que aí ele rindo da minha cara e aí eu fui até ali a frente da faculdade que tem ali e a menina gritou o meu celular então desceram os dois paralelamente ali e puxando o celular de quem tava com o celular na mão e aí o que que acontece eu voltei falei com o vendedor lá do que tava na frente do metrô falou meu, pô isso daí é mais de 50 celulares por dia dessa forma e pô, beleza e começa a virar pessoal essas coisas quando acontece comigo começa a virar pessoal pior ainda falei, ah, então beleza é falei com o delegado na época pedi autorização pra fazer um levantamento disso daí comecei a fazer um levantamento daquela região ali quantos boletins boletins de ocorrência tinha quais eram as vítimas e tudo mais só que todo boletim de ocorrência que tinha feito do furto ou roubo do celular tinha outro boletim de ocorrência que era um boletim de adendo, né que é chamado um boletim a mais ali, complementa o primeiro de furto qualificado com a vítima falando acessei hoje roubaram meu celular acessei hoje e fizeram transferência pediu de empréstimo acessaram o aplicativo meu bancário e aí eu falei caramba mas a maioria tinha isso uma marca específica não tinha a outra tinha falei, putz alguma coisa tá estranha isso daí aí a gente como teve muita parceria com instituições financeiras a gente juntou todas as instituições financeiras que era vítima que o cliente era vítima e aí começamos a conversar pra achar um ponto aí a gente pensou pô, o cara deve abrir o celular colar um um eletrodo no outro faz uma mágica desbloqueia o celular e acha desbloqueia o aplicativo bancário e aí a gente toma investigação parceria com os bancos e tudo mais que é muito importante isso a parceria com a vítima é muito importante e aí descobrimos quem que era que desbloqueava descobrimos quem era o receptador do celular depois desbloqueado quem achava as contas de laranja quem lavava o dinheiro uma organização uma adega não era uma organização o ciclista era só a ponta a primeira ponta quem era o cara que comandava os ciclistas ali então identificamos tudo aí gente pô, vamos estourar essa operação pra ver como que eles fazem isso estouramos uma operação foi aprendido uma Porsche uma moto dinheiro eu não recordo foi em 2019 se não me engano faz um tempo foi aprendido bastante coisa cinco prisões temporárias e tudo mais e aí o cara explicou pra gente vou resumir tá ele explicou quando o celular pegava ele desbloqueado ele ia na barra de pesquisar que antes indexava todo o conteúdo do celular na barra de pesquisar segundo ele então se digitava senha de banco achava no bloco de notas ou no whatsapp ou em outros aplicativos a palavra senha de banco aí ele falou isso pra mim de 50 20 tinha o marido ou a esposa falou assim amor entra aí no meu banco aí a senha é tal conta tal ou foto do cartão em mensagem ou no bloco de notas anotado ali eu tinha eu tinha até esse dia eu tinha no bloco de notas anotado minha senha de banco então se você tivesse sido furtado ali ia me lascar ia me lascar olha aí galera fica de olho nessas coisas pelo amor de Deus e aí ele falou pô falei beleza tá desbloqueado e o bloqueado como que você faz beleza ele falou tem um problema pega o chip segundo fator de autenticação põe o celular meu põe o celular do mala aí pede o segundo fator de autenticação para o SMS tal 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 recupera muda a senha e desbloqueia entendeu então moral não entendi é meio complexo espero que também não entenda mas isso daí é o seguinte o segundo fator de autenticação por SMS não está tão seguro assim então coloca você pega o seu chip vamos ser justos vai não é nada seguro não é tão seguro é melhor do que nada é melhor do que nada do que só login e senha é melhor é melhor do que só login e senha realmente é aquilo se você for o alvo meu amigo você pode conhecer que elétrica cachorro segurança é complicado barrar mas eles vão no mais fácil vão no mais fácil então tá colocava em forma mais prática o chip em outro celular tem até reportagem disso então pode ser falado colocava o chip em outro celular desbloqueado pedia o reset de senha de alguns provedores de aplicação e ali em algumas desses em um só mas em alguns desses tem o que? o cofre de senha e ali tinha a senha do e-mail que desbloqueava o celular fazia a recuperação ele fez isso na nossa frente a gente pegou o celular ele fez e é uma velocidade absurda então ele tinha essa tática aí de tirar o chip colocar desbloqueava o celular depois puxava um backup e meu no carnaval isso daí foi um arrebento tungava o celular e ó ripando o cartão de crédito e a gente entendeu pô não é uma falha do sistema operacional nem nada é um macete que os caras acharam uma lógica um método e falou pô aí vai chegar até o objetivo que eles querem e aí tem um outro também alguns aparelhos do celular você consegue pôr lá a ficha médica aí você coloca sua data de nascimento a data de nascimento é a senha aí fica fácil pro cara então desbloqueavam assim também nessa tua operação tem aquele terceiro modo também de conseguir a senha que é o phishing que isso acontece com muita quadrilha que rouba o celular e começa a mandar phishing contra o seu celular achamos o seu aparelho não, esse daí eles não utilizavam mas tem muito muito mesmo entendeu tem vários métodos e geralmente quem manda o phishing não é a própria quadrilha é uma pá especializada no phishing que vai mandar depois começa a ameaça ó sei onde você mora sei não sei o que se não vai conseguindo pelo phishing tanto que a gente vai ter uma vai estourar uma operação disso daí logo logo sim uma investigação disso daí opa é cara e aí quantas pessoas vocês chegaram a aprender mais ou menos essa jailbreak foram 5? foram 5 na prisão da temporada tem algo que está preso até hoje foi em 2019 2019 está preso até hoje e para um meu amigo para um hacker ficar dentro de uma cadeia sem computador sem celular acho que é mais difícil do que o aliás aconteceu um caso engraçado com um cara que você pegou não sei se você lembra quando a gente publicou no vídeo né é eu estou aqui solto ele postou aí saiu a prisão dele o primeiro episódio do Realidade Violada a gente mostra um criminoso que vocês pegaram né e ele comentou no vídeo depois que a gente publicou estou aqui solto olha eu aqui kkkk aí ele apagou né é falou aí a gente falou Serginho olha isso daqui mas foi printado é a gente falou olha isso aqui ele falou putz o cara estava de tornozeleiro ele tinha saído por causa da pandemia e ele não podia estar usando a internet e ainda zumbando para quem fala que a gente não lê os comentários a gente lê todos os comentários né todos e agora uma pergunta de leigo assim uma pessoa extremamente burra você falou que vocês pegaram Porsche pegaram já Lamborghini Maserati por que não está com esses carros porque para a polícia não fica né ah dependendo é mais fácil o doutor falar disso daí tem mais propriedade para falar de apreensão mas com relação a essas apreensões de veículos né quando envolve veículos de luxo assim que tem um valor muito alto o que que a lei permite que a gente faça né que a gente peça autorização para o juiz para ele fazer a alienação antecipada desses bens para evitar que ele fique deteriorando né no pátio perdendo valor e quando faz alienação né o juiz faz o leilão e o dinheiro fica na conta judicial para poder pagar os danos né para poder pagar para as vítimas né desse crime e é o que a gente costuma fazer de pé de sequestro de bens arresto para poder para lá para poder mostrar para a vítima né ó a gente conseguiu recuperar seu dinheiro mas em alguns casos acontece acho que eu vi não tenho certeza de que um parece que um helicóptero de uma prisão ficou para a polícia alguma coisa assim de uma apreensão de algum lugar parece que isso eu vi isso em algum lugar isso que a lei de drogas permite que os veículos né possam ser passados para as polícias por isso que tem camaro na polícia rodoviária federal avião para a polícia civil nós temos helicópteros e aviões que que a justiça passou para a polícia civil porque eles estavam envolvidos em transporte de drogas e hoje além de transportar nós policiais em operações eles transportam órgãos para poder salvar as vidas das pessoas isso é muito bacana mas é só só é revertido quando é relacionado a droga tem relacionado a droga é com relação a outros crimes normalmente aliena e paga para a vítima leilou e paga para a vítima mas é faz sentido mas eu penso também será que seria interessante que a gente pare e lembre assim a polícia de Dubai só tem Lamborghini não sei o que será que operacionalmente falando é bom vocês irem para um carro com uma Lamborghini não gostaria de bater uma viatura mas será que é confortável ficar com um fuzil dentro de uma Lamborghini você nem entra transportar o preso na Lamborghini você vai pegar a Lamborghini para seguir uma Ferrari em uma perseguição não adianta tem que ser comparado ali né porque ali você tem que acompanhar os veículos né PRF até com o Camaro você pega um veículo de mais potência e está com uma viatura menor potência não vai conseguir acompanhar ah sim eu já me envolvi em uma perseguição lá na região da Zona Norte eu estava na viatura descaracterizada uma Spin e juntamente com a PM a gente começou a perseguir uma BMW X5 em 10 segundos ela desapareceu aí a rota começou a acompanhar também helicóptero tudo desapareceu não tem como não tem condições e aliás agora é um comentário nada a ver está virando uma cultura isso no YouTube que eu estou vendo de Pinote em polícia ah sim que os caras ficam competindo tem os caras a polícia filma a polícia filma mostrando eles pegando os caras dando Pinote e tem também canal dos caras dando Pinote de propósito tudo vira conteúdo essa é a verdade sim tudo é conteúdo tem bastante voltando para esses casos não é? já os caras tiram conteúdo de qualquer lugar o cara que está fugindo e filmando está até monetizando monetizando esse vídeo com certeza está ficando rico antes de ir para os casos tem vários tem vários curados não vou entrar nesse tema agora antes de ir para os casos eu não vou pedir para mostrar mas eu vi que você tem uma pistola linda olha que frase não mostra que frase não mostra casado se é casado pô então deixa eu reformular a frase não mostra a sua estrada vai monetizar de qualquer forma vai monetizar uma pistola a outra as duas desmonetinhas então por favor não vai mostrar mas qual que é a minha pergunta deixa eu valeu demais qual que é a minha pergunta deixa eu pedir o like pessoal pede o like ouvir eu falar uma pistola linda vocês ouviram falar uma pistola linda se não deixar o like dá o like aí para a gente também tem o recurso do Valeu Demais para quem está curtindo o podcast se você está ouvindo em outras plataformas segue a gente também no youtube e mais do que isso se inscreve no canal porque é muito importante para a gente para o crescimento do canal para a continuidade desse quadro e deixa também seu comentário para dar aquela força beleza é isso aí e vocês sabiam que o TecMundo tem um clube de benefícios chamado TecMe pois é quem não sabe tem aí o link na descrição você pode ter cursos de especialização cupons e várias outras coisas aí que vão ajudar vocês a se capacitar ainda mais no mundo da tecnologia muito legal beleza o link está na descrição clube de benefícios TecMe e voltando a pistola qual que foi que é a minha pergunta vocês recebem essas armas do governo da própria polícia às vezes entregam para vocês ou vocês adquirem as próprias como é que funciona todo cara que entra na polícia ele recebe um armamento recebe uma arma uma algema distintiva e uma funcional quando entra esqueceu alguma coisa não é nosso kit tá é o kit da polícia que ela entrega para você fica sob sua responsabilidade e você pode também comprar a sua arma pela polícia federal e aí você cadastrando ela pedindo autorização para utilizar em serviço e o departamento específico da polícia autorizando você pode utilizar ela em serviço como essa daqui essa minha particular mas está autorizada para utilizar ela em serviço pela polícia civil tem algum limite de armamento que vocês podem comprar que vocês não podem comprar qualquer arma ou vocês podem comprar qualquer arma que é vendida em solo brasileiro putz o limite agora eu não vou não vou lembrar mas tem uma portaria do exército cologue 32 não me recordo que fala que tem que tem um limite mas não saber informar não saber informar exatamente é é tá bom que agora uma história em roda que a gente estava ouvindo aí deixa quieta mas a polícia civil recentemente adquiriu uma grande quantidade de armamentos tanto pistolas quanto fuzis muito bons de última geração e paulatinamente eles estão entregando para as unidades policiais dizem que semana que vem nós vamos receber umas pistolas mais modernas né e vamos padronizar a polícia civil vai padronizar o calibre 9mm que antes era calibre 40 que ainda é a polícia militar mas agora vai ser tudo 9mm qual que é a diferença ela é melhor ela é pior qualquer então 9mm é um padrão utilizado pela polícia federal eu entendo que é melhor inclusive na hora da troca de tiros porque ela não tem tanto tranco quanto a 40 a 9mm você vai atirando vai sempre indo no mesmo lugar 40 tem um tranco um pouco mais forte por uma ação policial até melhor voltando para os casos então vamos voltar para os casos a gente estava conversando em off sobre um caso que você citou alguma coisa de um desossado que você encontrou o que foi esse caso uma ocorrência bizarra que ocorreu em São Mateus São Mateus agora o ano eu não me recordo isso foi 2014 mas tem metrô é verdade passa na frente da delegacia você deve lembrar o ano se ele não lembra você deve lembrar o que? o ano dessa ocorrência que uma coisa bem bizarra assim que tinha descobriu-se um serial killer lá na zona leste que ele não gostava de usar de drogas ele não gostava não sabe o motivo tipo cada serial killer tem uma brisa é o anti-brisa anti-brisa e você não consegue conversar muito bem com uma pessoa dessa porque eu juro quando eu estava interrogando ele parecia que eu estava falando com o Coringa do Batman é mesmo o cara dava risada olhava para baixo dava um sorrisinho meio de lado tipo não respeitava os policiais que estavam na sala é um negócio de outro mundo parece que a pessoa vive em outra realidade o que ele falava tipo ele dava uma risadinha falava não matei mesmo desossei aí do nada ele virava de lado olhava para a delegada que estava comigo e falava nossa você é bem bonita do nada dava uns tilt na cabeça dele mas me lembrava a fisionomia do Coringa do Batman meio olhando para baixo dando aquela risadinha meio macabra mas o que ele fazia ele não gostava de usuários de droga ele chamava os usuários de droga da região dele da rua acho que era Rua Gêmeos tem lá em Jardim Satélite Santa Barba do lado da minha mãe será que não é você? não não eu sou de Gêmeos mas eu não sou da Rua Gêmeos na minha rua eu não vou falar o nome da minha rua é o nome de Vô de Planeta ali na região na sua região está chegando perto está chegando perto está chegando perto saca o Gêmeo aí o que aconteceu ele não gostava ele chamava os usuários de droga ele contava em determinado momento ele ia por trás do cara e degolava o cara pegava o cara jogava pra um banheiro que ficava do lado de fora da casa levantava assim e deixava o sangue escorrendo sangue escorrendo 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 o cara morrendo afogado lá aí o que ele fazia? ele ia no quintal pegava o corpo cortava o corpo e tirava o osso da carne ia desossando pra que? não entendi até hoje ele cortava ele guardava esses osso? então ele cortava a região é meio estranho ele cortava a região genital das vítimas tipo pra como se fosse um troféu assim sabe um negócio bizarro aí ele desossava tudo separava o osso da carne aí ele cavava um buraco no quintal e jogava tudo e concretava agora exatamente como que a polícia militar chegou até ele eu não me recordo acho que a mãe dele achou estranho que o quintal tava todo cavocado aí o PM foi lá mexeu sentiu um cheiro de podre aí foi dar ciência pro delegado de plantão deu ciência pediu perícia só que antes de pedir perícia a gente pediu pros bombeiros ir lá né cavar aí os bombeiros era a coisa mais bizarra o bombeiro ia lá pegava tipo as costas do cara assim a barriga do cara e colocava na lona aí tirava o osso aí teve uma hora que o bombeiro tirou a cabeça do cara a cabeça inteira colocou assim na lona você viu isso? eu vi e era um cheiro assim cara é um bagulho que você nunca vai esquecer é um cheiro de açougue eu nunca acho que vi alguém morto não esquece você num cilindério teve uma vez que eu acompanhei a queda de um avião aqui em São Paulo e eu fiquei ao lado dos corpos que foram resgatados e eu não esqueço do cheiro até hoje não tem como né aquele cheiro de ferro de sangue meio carbonizado eu fiquei do lado dos corpos pra fazer a cobertura jornalística sim então eu imagino vocês com tantos casos que vocês acompanham o tanto de cheiro que vocês devem lembrar de coisas de sensações é aquilo que a gente tava falando é difícil não ficar frio depois de tanto tempo ah não sim esse caso que você contou da menina o litoral tem muito suicídio pelo menos na época que eu trabalhei lá não sei se o pessoal aposenta mas tem muito suicídio então as primeiras vezes que eu fui atender local junto com um delegado na época foi suicídio enforcamento foi época ainda que as contas do Brasil não estavam muito boas aí o pessoal ou empresários espantavam a gente jogava no prédio pegou muito afogamento lá? não, afogamento a gente não é, vai pro plantão também afogamento né? vai, morte suspeita morte suspeita mas eu não eu não trabalhei nenhum caso de afogamento não mas suicídio bastante como tem bastante rodovia acidente de trânsito caminhão em cima de moto moto o carro putz é complicado é um negócio pesado o corpo no Rio Tietê peguei bastante quando eu era plantonista do 13 no Rio Tietê o pessoal matava o cara lá na zona leste o corpo vinha boiando aí alguém passava lá ligava pra polícia a polícia acionava o bombeiro o bombeiro ia lá retirava o corpo e colocava na margem aí eu o delegado de polícia lá ver fazer as primeiras investigações né? eu lembro de um caso que que eu já falei eu bati o olho a primeira coisa que eu faço né? é ver qual que é a direção do vento que tipo quando você vai abrir o saco de cadáver dependendo da posição do vento todo o cheiro vem pra você eu avisei os PMs eu vou abrir o saco de cadáver tá sempre com luva né? vem pra cá quem disse que o PM veio? na hora que eu abri o saco bateu o vento o PM saiu começou a vomitar do outro lado nossa porque é o cheiro do corpo em decomposição mais o cheiro do rio e o corpo tava inchado e qual que era o meu medo? de virar o corpo e o corpo explodir tão inchado que tava a gente fala gás é aquela posição de lutador de boxe que a gente fala meu corpo todo inchado aí o cara tava com um ferimento na cabeça aparentava ser uma facada que ele tinha tomado e jogaram o corpo dele no rio Tietê aí como eu era plantonista eu fazia o boletim de ocorrência né? se eu andava o DHPP e não acompanhava o caso mas o que marca, marca nossa o cheiro o corpo se eu fosse um cybercriminoso nesse momento eu estaria bem preocupado porque olha os caras que tão atrás de você olha os caras já passaram experiência aleijado altos flagrantes que a gente já deu na perseguições tem bastante história bem bacana agora a gente tá numa moda de Netflix de seriados e não sei o que a gente tá fazendo o nosso também mas um desses seriados que aparece muito é de stalkers né? essas coisas de de stalker de internet o cara vocês já lidaram com casos assim de stalker na nossa cyber? tem um caso bacana já tem um caso bem especialista bem recente até bem recente com uma amiga minha doutora Raquel Garinati mandar um abraço pra ela abraço o cara começou ficou a é como que é a palavra? é a ficcionada é a ficcionada a ficcionada a confixação dela entendeu? por ela começou a perseguir ela em diversas redes sociais mandava diversos mensagens explicando o dia a dia dele oi amor hoje acordei estou aqui tomando meu café a tarde nossa acabei de tomar um banho estou saindo pra jogar bola contando o dia como se fosse o diário dele mandando pra ela só que cai lá no itens arquivados ou no spam lá e você não vê e até aí beleza e aí isso daí tava uns 3 meses não recordo necessariamente a data aí do tempo aí que ele tava fazendo isso até que ele não foi respondido em nenhuma rede social ele ligou ela era na época da associação do delegado sindicato dos delegados da Polícia Civil de São Paulo e ligou ele ligou lá se passando por um delegado que queria fazer o cadastro dele lá no sindicato e tudo mais aí ele falou quero falar com a doutora Raquel ela me conhece não sei o que e passaram essa mensagem pra ela ah eu tô te mandando mensagem você me responde não sei o que quando ela foi ver era o cara estalqueando tanto que quando nas últimas mensagens ele falava assim é eu vou cortar você toda eu vou te começou a ameaçar virou uma ameaça mas ela só foi ver o histórico depois depois é depois então ele tava falando sozinho até então e ela foi ver após essa ligação aí a gente fez a investigação localizamos o cara foi pedido o mandado de busca e apreensão entramos na casa do cara o cara a base de remédio é tratamento de pesado pesado entendeu e aí não ficou preso não conseguiu deixar ele preso ele foi ouvido aprendeu o celular perícia ele assumiu tal que gostava dela e aí ele foi liberado só que foi antes da lei do stalking depois de uma semana eu acho que fizeram uma lei mais dura e rígida e rígida que eu não recordo se cabe a prisão agora né lei do stalker é lei do stalker surgiu a lei do stalker aí que já tava e aprovação e tudo mais então foi um caso bem específico o cara não tem medo de uma delegada sabendo que ela anda armada e tudo mais entendeu imagina de uma pessoa aí que não tem uma arma pra se defender ou até mesmo uma pessoa que não é uma pessoa da segurança pública uma pessoa civil mesmo então foi um caso bem específico e esse tipo de stalker tem um perfil aqui no Brasil porque stalker já é um termo americanizado nem sei em português se tem uma tradução que é perseguidor perseguidor não, não tem a gente costuma usar esses anglicismos essas palavras não, tudo bem não sou 100% contra isso mas só o que eu quero dizer a gente conhece esse perfil pelos filmes pelas séries principalmente essas séries de true crime mais um termo crime real dos gringos mas aqui no Brasil tem algum perfil que vocês acompanham lá no DC Cyber em relação a stalker ou não cada um tem um jeito diferente é muito nem sei se é um crime tão visto aqui no Brasil pelo que eu vi a maioria esses caras são aqueles incel sabe esses caras meio vindo no mundo deles tem aquele histórico de que foi ignorado por mulheres essas coisas normalmente esse tipo de perfil esses stalkers eu tenho eu tenho uma dúvida em relação a celular na cadeia muita gente fala muito golpe acontece por prisioneiro por pessoas que estão na cadeia e elas acabam praticando esses crimes por celular e aí todo mundo fala tem que tirar o celular da cadeia realmente tem que tirar mas por outro lado será que não ajuda em alguma investigação ter um celular dentro da cadeia pra vocês entenderem como que funciona mas aí os fins ficam os meios aí é foda não entendi você que tá tentando ver por um outro ano outra ótica aí eu tenho que discordar de você não, tudo bem você pode discordar acho que a pergunta tem que ser mais se já algum celular dentro da cadeia já ajudou pode ser também é tipo uma investigação de um exemplo no crime cibernético não bloqueia a conta pra gente ver onde vai chegar esse dinheiro é exatamente isso eu digo isso então às vezes ajuda se ter uma interceptação telefônica que eu acho que todos os presos falam por poucos celulares então você vai escutar um monte eu nunca fiz interceptação de cadeia também não de cadeia mas deve ajudar também mas vale vazou teve a matéria agora do seu trástico do do Marcola se não me engano que os caras vazaram várias coisas mas acho que foi não o celular dele não é celular foi o telefone da mulher foi interceptado eles interceptaram a câmera da troca de informações com o advogado com com ele as pessoas lá do PCC que estavam lá na cadeia sim não sei nem como isso foi feito mas é uma coisa foi muito curioso sim antes da gente chegar nos nossos finalmentos eu queria falar um pouco sobre prevenção tá ótimo o papo mas os caras precisam trabalhar na verdade os caras acordaram 3 da manhã uma salva de likes para os nossos convidados que estão aí agora eles chegaram aqui a tarde no final da tarde esse programa está sendo gravado no final da tarde só que eles estão de pé desde as 3 da manhã em operação não dá para falar da operação que vocês estavam hoje ou já está acho que já dá já está na mídia a imprensa já deu todo mundo está sabendo já já caiu na mídia foi uma operação bacana eles estavam em uma operação hoje de manhã conseguimos pegar? precisamos pegar dois eram de um site que vendia ingressos para shows a pessoa pagava fazia o depósito e recebia o voucher só que quando ela chegava no dia do show com esse voucher para poder entrar descobria que era falso nossa então tem vítima no Brasil todo tem vítima no Brasil todo pegamos dois e a investigação vai continuar a gente vai pegar uma maioria de pessoas possíveis você é cambista tem uma raiva cambista estelionatário tem uma raiva de você cara muita raiva o cara vai ao estádio toda semana deve se entender a raiva e o que então sobre prevenção cara se a gente pudesse pensar em algumas dicas para quem está assistindo a gente prevenções entregues pela polícia para você tomar cuidado no seu celular a gente estava falando sobre o segundo fator de autenticação né é uma prevenção para aquele caso que eu falei de retirar o chip e colocar em outro celular é colocar aquela senha PIN no chip telefônico que a gente sempre descarta tem que raspar assim atrás quando você destaca o chip tem a senha PIN e PUC você colocando essa senha PIN no seu chip telefônico que é bem simples você encontrar eu acho que se você digitar senha PIN ou senha chip no celular já vai mostrar tá então cada operadora tem o seu padrão se você não lembra mais dá para procurar no Google ou tudo mais colocando essa senha a hora que o criminoso vai tirar e colocar no celular vai pedir essa senha tá vai pedir essa senha são quatro dígitos o primeiro errou três vezes vai para PUC que são seis ou oito não recordo mas aí é aquele papo ele vai no mais fácil tá então você coloca essa senha ele não vai conseguir ter acesso a sua linha telefônica tá outra não anotar senhas em bloco de notas não enviar foto de cartão de crédito ou cartão de débito para os familiares se forem enviar que às vezes precisa apaga apaga para todos né não adianta você apagar do seu lado e do outro lado ainda tem ter essa foto aí né o que mais doutor tem matéria tem matéria do que você estava falando estava pesquisando tem matéria do TecMundo sobre a senha PIN de como você ativar e tal e outras matérias sobre isso que o Sérgio falou a gente também vai deixar o link aqui na descrição autenticação de dois fatores eu acho que a autenticação é uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam aprender e colocar em tudo colocar no whatsapp colocar no e-mail colocar em rede social o segundo fator de autenticação é a barreira mais importante porque as vezes você utiliza o seu e-mail você deixa um e-mail sem o segundo fator de autenticação e é o e-mail de recuperação de senha de vários outros seus e-mails outros e-mails aí é complicado ele consegue entrar a partir dessa brecha que você deixa e aquele banco de senha de gerador de código do Google é funcional que é um que fica tipo de token ah tá é aleatório é aleatório é ele é uma das ferramentas dos aplicativos segundo fator de autenticação pra substituir o SMS tem o Microsoft Authenticator o Google Authenticator o Alt o Alt é muito legal porque o Alt ele salva em nuvem então se você trocar de aparelho alguma coisa você consegue recuperar de maneira mais fácil as suas contas a gente podia fazer um vídeo disso um assistência tech de Authenticators podia aí Leonardo Rocha alô Leonardo Rocha se vocês quiserem um assistência tech disso comenta aí também e residentes de São Paulo que tiverem qualquer problema sofrerem algum crime relacionado a crime cibernético como que eles devem agir eu sofri um golpe roubaram dinheiro meu invadiram minha conta como é que funciona esse processo primeira coisa mantenha a calma entre em contato com o banco e com a sua operadora de celular pra explicar a situação depois disso você pode registrar o boletim de ocorrência pela nossa delegacia eletrônica entrar no google coloca lá delegacia eletrônica polícia civil São Paulo vai ser o primeiro link que vai aparecer fica no centro de São Paulo dá pra você fazer pela internet pra evitar que você saia de casa pra você fazer no conforto do seu lar pra evitar pegar fila pegar ônibus pra ir pra delegacia você pode fazer tudo pela internet a maioria hoje dos boletins você já praticamente tudo exceto homicídio estupro crimes mais graves sequestro uma situação de flagrante não dá pra você fazer pela internet mas praticamente todos os crimes você consegue fazer por exemplo estelionato você entra lá no site da delegacia eletrônica e vai na opção outras ocorrências essas outras ocorrências é o geralzão não é o furto não é o roubo não é perda extravio as ocorrências que não cabem nesses que eu citei acima você pode registrar por lá segunda opção você pode se dirigir a delegacia mais próxima da sua residência pra poder registrar esses fatos até porque toda delegacia é apta a investigar crimes cibernéticos nós como eu tinha dito no começo a gente investiga crimes cibernéticos quando há organização criminosa e emprego de alta tecnologia e como você falou vocês tem uma equipe que dá que dá suporte pra todas as delegacias do estado de São Paulo então pode não ter um cara lá que não manje muito de computador e você fala ah não vou confiar em registrar meu crime aqui mas tem uma equipe por trás ali né vocês trabalham com polícias de outros estados também bastante de outros países tudo a gente tem um relacionamento muito bom praticamente todas as polícias do estado do Brasil todo né e a terceira opção se quiser registrar lá com a gente nós temos um plantão de segunda a sexta das nove às dezenove horas a gente registra o boletim de ocorrência e orienta as pessoas com relação a dicas de prevenção tudo lembrando que no site da polícia civil no site da polícia civil mesmo não no site da delegacia eletrônica né tem um link lá que tem dicas de prevenção contra crimes cibernéticos excelente isso é muito importante para colocar na descrição também porém por causa dessa época política né esse link está desabilitado por conta da lei eleitoral mas assim que acabar o que que tem a ver pois é também não entendo mas é mas quando voltar ao normal é o passo a passo para você evitar que caia em golpes cibernéticos vocês investigam fake news fake news ainda não estamos investigando né mas se tiver organização criminosa emprego de autotecnologia a gente vai começar a investigar isso é papo para outro episódio então vamos ver mais para frente agora nessa época de eleição né o que que vai ter de crime cibernético amanhã a gente vai conversar aqui com um cara que ele vai com certeza amanhã a gente vai conversar aqui com um cara que ele é pró em deepfake ele manja fazer os deepfakes mudar o rosto e tal e é um tipo de golpe que eu acho que vai começar a aumentar muito também agora é falei peraí lembrar que ele não é golpista ele faz isso com uma forma de de expressão e tal é o trabalho e ele avisa que é um que aquilo ali que aquele conteúdo não é não é real você imagina no mundo cara eu vejo isso acontecendo muito longe não o criminoso ele pega imagens da sua família da sua mãe não dá ideia já entendi não dá ideia não dá ideia não tem fake dela pedindo dinheiro para você é perigoso mas tem que ser falado porque ou até mesmo abrindo conta utilizando as fotografias abrindo conta tem muita investigação isso justamente reconhecimento facial é deepfake e aí como é que é sim eles conseguem burlar é cara realmente prevenção é o mais importante então vamos esperar aí tanto esse link quanto outros materiais o que tiver a gente vai colocar aí na descrição Vitor uma pergunta que eu tenho para vocês para você e para o Sérgio o pessoal fala que ah porque nunca vai chegar nesses criminosos pô os caras têm um conhecimento absurdo de fato a gente tem um monte de moleque que você fala você mesmo contou hoje uma história de um moleque que era super inteligente 18 anos aqueles prodígios vocês têm um conhecimento já muito mais do que avançado perto de nós da população geral para pegar esses caras fora que vocês têm outras ferramentas equipamentos equipes contatos gente de fora para pegar esses caras mas vocês não são especificamente um programador por exemplo vocês não têm o conhecimento de programação que aquele hacker tem mas dentro da equipe de vocês vocês têm hackers também está correto falar isso? pode ser hackers éticos vocês têm hackers éticos ali dentro que combatem esses hackers criminosos cyber criminosos então nós temos nós temos policiais civis altamente capacitados e técnicos que eu inclusive acho que são melhores que muitos hackers no nosso centro de inteligência nós temos são policiais civis são concursados e estão trabalhando no nosso centro de inteligência e o que os hackers sabem eles também sabem entende e foi até engraçado que você tinha comentado daquele menino pro diesel que a gente prendeu no interior de São Paulo foi engraçado que quando a gente entrou no quarto dele a primeira coisa que ele perguntou como que vocês me acharam aí eu retruquei eu falei assim como tem hacker aqui apontando pra ele tem hacker aqui na polícia aí o moleque já baixou a cabeça é assim é assim mesmo é porque não tem jeito a polícia precisa desse tipo de atuação também eu acho que é uma dúvida justa porque a gente sabe beleza bandido sabe atirar a polícia sabe também bandido sabe onde achar as coisas vocês sabem também e tudo mais agora quando a gente vai pro lado pra esse lado cyber que é relativamente novo dentro de um universo existe um certo preconceito das pessoas de falarem ah tem o hacker lá fazendo fazendo merda o cyber criminoso ali fazendo merda mas na polícia não tem ninguém só tem cara que sabe atirar não tem o cara que sabe investir programar e tal mas tem tem bastante tem bastante isso que é bacana sempre tive essa curiosidade temos que legal bom saber e se temos algum queria conhecer um dia mas aí os caras já são mais quietões os caras são mais fechadões algum jovem que quer entrar na polícia civil algum jovem que estuda programação quer trabalhar aqui com os caras no DC Cyber como que ele pode entrar na polícia civil pra entrar na polícia civil você tem que prestar concurso é o concurso público e a polícia civil tem diversas carreiras agente policial investigador escrivão delegado de polícia e cada carreira tem tipo uma uma como posso dizer assim um pré-requisito pra poder entrar por exemplo delegado de polícia precisa ser formado em direito e ter dois anos de exercício na carreira jurídica o agente policial tem que ter carteira de habilitação D investigador de polícia e escrivão de polícia tem que obrigatoriamente ter um nível superior em qualquer tipo de graduação então tem esses pequenos pré-requisitos idade a gente não tem uma idade limite se você tiver com 55 anos passando o concurso você vai não tem uma idade limite eu acho que a militar tem a militar tem por exemplo oficial da polícia militar se não me engano só pode entrar até 27 anos depois você não pode prestar mais pra oficial oficialar tudo que a gente fala mas a polícia civil tá crescendo tá acompanhando o desenvolvimento dessas tecnologias a evolução digital e vai precisar com certeza de muita gente que goste dessa parte cibernética eu gosto o Serginho gosta o Jean gosta todos os policiais que estão naquela divisão gostam da parte cibernética o pessoal deve pensar pô um bicho de sete cabeças esse tipo de investigação e tal mas não é quando você pega o jeito você fica apaixonado pela investigação pelo que você vai descobrir e é engraçado que quando a gente tem uma apreensão tipo a gente tira aquela fotografia clássica de apreensão já viu? de droga tem uma cacetada de droga atrás do banner da polícia nossas apreensões são diferentes é um celular mas o que tem de informação no celular um pendrivezinho a quantidade de informação que tem naquilo às vezes não compara com uma apreensão grande de drogas tipo quando a gente aprende muito por exemplo muito dispositivo eletrônico é uma quantidade gigantesca de informações que a gente tem que analisar por exemplo a gente teve uma operação foi semana passada a gente teve mais de 30 apreensões de dispositivos eletrônicos uma fraude gigantesca que teve então a quantidade de informação que tem ali não tem preço é isso que difere da gente tipo a apreensão de um celular não, um celular bela bosta mas o que tem de informação ali é bacana dá pra ver a paixão com que vocês falam da profissão de vocês isso é muito legal é bacana é muito bom e eu queria assim colocar assim aqui a gente tem muita molecada que ouve a gente muita gente pô, do bem aí que tá estudando se tá vindo Tecmundo cara é porque tá se informando tá procurando conhecimento a gente tem muito quadro aqui legal que dá um conhecimento sobre a tecnologia tem o História da Tecnologia pra você conhecer a história das marcas tem o Assistência Tech pra você ajudar o seu tio lá que não sabe deletar o seu Instagram tem o quadro que o paião que toca que é o TechDocs ali que fala sobre documentários ali sobre tecnologia tem agora o podcast aqui então a molecada que quer se informar que quer saber qual que é o perfil que essa pessoa tem ou precisa ter pô, pra ser igual a vocês pra que tá olhando aqui vocês falando pô, que da hora eu queria queria investigar queria ser um investigador queria e gosto de tecnologia tipo, pô, tá dá pra dar um match nas duas coisas, né é a profissão ideal pra essa pessoa que tem essa vontade sim, não primeira coisa tem que vir no sangue você tem que ter aquela vocação é aquilo que a gente tinha comentado no começo a gente não tem uma rotina por exemplo hoje a gente entra nove horas da manhã por exemplo não sabe a hora que vai sair tem final de semana que a gente tem uma investigação em andamento a gente tem que largar nossa família nossos filhos pra poder continuar na investigação tipo, deixa a sua família de lado em prol da sociedade você tem que ter em primeiro lugar a vocação em segundo lugar a vontade você tem que ter muita vontade você tem que ser uma pessoa diferenciada porque muita gente presta concurso público pra ficar encostado não é o caso do policial não é o caso do policial nem a mão o policial não pode ficar encostado você tá na profissão errada vai prestar pra não sei outra coisa aí ficar parado mas pra ser policial você tem que ter vontade e outra coisa é gostar de tecnologia pra vir pra nossa divisão você precisa gostar não adianta você trabalhar chateado num lugar que você não tá se dando bem você não vai produzir você vai ficar estressado você vai acabar descontando no seu chefe na sua família então esses fatores eu acho interessante que a pessoa tenha pra poder trabalhar na polícia e na nossa divisão eu acho que o Cháer pode ser um exemplo ótimo disso eu trabalhava com programação com computadores antes com computadores antes e acabou e foi pra polícia e foi seguiu a paixão aquele sangue no olho aquela vontade sim misturou os dois eu sempre gostei de tecnologia sempre fui o pessoal fala ah você era nerd geek eu sempre fui sempre gostei e me encontrei agora mas também era polícia 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 dos bravos de abordar os caras sozinhos na rua de dar cana sozinhos eu sempre fui caveira total é isso que é legal tem muito moleque que tem esse ímpeto tem essa vontade com certeza não vacio é o que eu sempre falo cara tem muito moleque que tá começando a fazer vazamento essas coisas vem falar comigo molecada de 12 13 anos 14 anos tá cada vez mais jovem e eu sempre falo pro cara meu olha o que você fez você é inteligente pra caramba vai trabalhar com isso vai estudar vai não sei o que você tem como escolher se o salário que esses caras ganham em cibersegurança se você tem o conhecimento você tem como escolher acho isso importante falar você tem como escolher certo? então nesse caso não estamos falando do moleque que puta nunca teve nada pô você só se ferrou a vida inteira pô toda essa sociedade não você tá pegando um cara que tem um conhecimento sabe mexer no computador sabe entende da coisa sim e aí você pega esse cara e vai pro outro lado sabe pro lado ruim da coisa sim temos dois caras aqui que estão aqui que representam o lado bom da situação então acho importante vocês estarem aqui no Tecnico falando disso bem legal e pra quem obrigado por terem vindo acho que agradeço o convite uma alegria ter vocês aqui e obrigado de novo a assessoria da polícia quem gostou de vocês dois eu acho que o Sérgio vocês não vão encontrar nunca mas como que o pessoal pode te encontrar quero conhecer ver mais o trabalho do doutor quero ver mais o trabalho de vocês como que eles podem é atualmente a gente tá lá no Palácio da Polícia na rua Brigadeiro Tobias número 527 no 16º andar nós somos da primeira delegacia de crimes cibernéticos né que investiga crimes praticados contra instituições financeiras por meios eletrônicos estou lá sempre de segunda a sexta e com relação à rede social eu tenho um Instagram que é o arroba Vitor Luna se puder conhecer um pouco lá a gente tá à disposição lá né nosso dever é proteger né sempre as pessoas é e meu obrigado pelo convite é muito importante esse tipo de conversa pra expor nossa realidade né pra todo mundo ver que a gente tá trabalhando tá combatendo o crime cibernético e se você sabe investigar crime cibernético que você investiga homicídio latrocínio sequestro então é uma área que se você aprende você faz qualquer coisa olha a sua vida né então você protege sua família ciberneticamente protege seus amigos e isso é muito bom proteger os outros é nossa satisfação tá então estamos à disposição lá no mesmo endereço que o doutor passou então eu agradeço novamente vocês aí pelo convite a gente agradece a presença tá aqui informando não é por por like por qualquer coisa do tipo os caras estão aqui pra informar pra auxiliar é uma extensão do trabalho deles de proteger a sociedade tá aqui também informando vocês sobre essas situações também é muito importante faz parte também de toda essa essa missão aí dos caras que é muito nobre muito legal você já deu seu recado já já dei meu recado quer deixar algum recado Vitor ou podemos encerrar não só complementando né o que o Serginho falou vocês podem sempre contar com a polícia civil todo crime deixa um rastro não tem como não deixar um rastro e a gente vai atrás e a gente vai te pegar então toma cuidado é isso aí vocês ouviram o doutor Vitor doutor muito obrigado depois dessa depois dessa doutor Vitor muito obrigado eu que agradeço muito obrigado pessoal se você gostou desse vídeo deixa aquele like compartilha com o pai com a avó com a tia com o tio pra todo mundo aprender as dicas de prevenção e se você quiser ver alguém diferente alguma outra coisa comenta aí embaixo bom a gente fica por aqui obrigado Renanzão a gente se vê na próxima pessoal um abração e tchau tchau e aí Legenda Adriana Zanotto